Fuge disparado, você vai ser vencedor e vai cantar Eu sou abençoado Eu sou abençoado, meu Deus Eu sou abençoado, eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Eu sou abençoado Eu sou abençoado por Deus Eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Eu sou abençoado O Senhor só quer que seja dependente do amor e sua glória Ele hoje vai mudar a sua vida e mudar a sua história Se abrir as mãos pra obra do Senhor O devorador vai fugir disparado Você vai ser vencedor e vai cantar Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Mesmo que o inimigo não queira Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado Eu sou abençoado E aí pelado Como você está cortando Tudo bom E aí pelado Adriano, me dê aí Olha o pessoal de São Paulo A pão da vida de São Paulo, capital Chaga Olha, só tem você aqui Olha, olha, chegando Eu não posso pegar não que eu perco Depois você me dá Agora não pode ver que eu tô filmando Chaga, olha aí Olha o bicho, olha o bicho A vontade de ver Certo, certo, certo Certo, certo Todo tempo Todo tempo Tu és tão Tão bom Certo, certo Eu vou, viu Pagar minhas condições, eu vou deixar tudo em dia aí Que eu dei o pessoal pra tudo aí Arretei tudo aqui e tudo Pai Deixa ele entrar aqui, tem filhos aí Eita glória Aplausos 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 A alegria delas está entregando 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 Sua gente ia para a alegria É a alegria delas está entregando 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 Uma extensão em considera Ao invés de esperanças A alegria delas estão entregando A Fabiana e a mãe dela trouxeram essa sobremesa, trouxeram pano de prato. Mostrei a linda aí, mostrei. O pessoal de São Paulo Capital, da Igreja Pão da Vida de São Paulo, felizes, emocionados, cheios da presença de Deus, glorificando o nome de Jesus. Já choraram na casa do Pai, choraram na fazenda do Pai. Foi uma emoção grande, né? Sentindo a presença de Deus. Eu estava falando com a Adriana aqui, eu digo, olha, quando você consagra um lugar a Deus, aquele lugar passa a ter uma energia, se é que assim podemos dizer, porque na verdade essa energia chama-se unção. Passa a ter uma unção de Deus. Então quando as pessoas pisam naquele lugar, elas já são impactadas, porque é um lugar santo consagrado a Deus. Tudo que você consagra a Deus vai sentir um efeito muito positivo na vida das pessoas. Olha aqui, mais gente pegando aqui, olha. Vai, vai. Vai, vai. Que docinha. Que mais emo? Chega lá você e desce para entregar Docinho para você Fabiana deve estar acompanhando a gente É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom Sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo de Jesus Povo amado Povo abençoado Povo santo Povo escolhido A paz do Senhor Jesus Cristo Povo de Deus A partir de agora Conectados com os altos céus Para dar glória Para glorificar Para exaltar O nome daquele Que vive e reina Para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto No seu lar A direção geral É do Espírito Santo A apresentação Do pastor Chico Chagas E da pastora Do Jesus É lindo 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 Lindão Bom dia Pai do Senhor 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 Bom dia Todo povo de Deus Povo que é lindo Amado e abençoado E que nesse dia Também Glorifica o nome Santo do Senhor Se alegra na sua Maravilhosa presença E anuncia As suas Obras Maravilhosas Deus te abençoe em Cristo Aí na sua casa No seu trabalho Nos seus afazeres Em todas as suas decisões Você é canal de bênção Então hoje também Você envia esse link Compartilha Abençoa mais vidas Somos felizes com o Senhor Nessa comunhão Com os nossos amados irmãos Na presença do grande Do poderoso E do fiel Estamos aqui Ao vivo No ponto lá Muito bem amados Nós estamos ao vivo Estamos entrando um pouquinho Atrasado aí Mas estamos ao vivo Glorificando Exaltando E bem dizendo O nome de Jesus Vai compartilhando Vai chamando o povo Para adorar E agora eu chamo todos Para orar Ore comigo e com a pastora Ângela Igreja Santo Pai Eterno e poderoso Deus Paisinho querido Deus amado Nós queremos agradecer Pai Por mais esta oportunidade De estarmos aqui Na tua presença Sim Deus E fazemos aquilo Que nós mais amamos Falar da tua palavra Ensinar a tua palavra Falar da tua misericórdia E do teu amor Meu Pai Pai Nós pedimos Que o teu Santo Espírito Tome este culto No lá Em suas mãos E que leve ele Deus Em direção A corações Que estão cansados Tristes Abatidos Precisando ouvir A tua voz Deus Leva Deus Pelas ondas sonoras Da rádio e TV Pão da Vida A tua mensagem E fala a esses corações Para que se alegrem Deus Renova as promessas O que nós mais precisamos É ouvir a tua voz É saber que o Senhor Está no controle Das nossas vidas Pai Pai Nós queremos pedir Que o Senhor Abençoe poderosamente Nossas moderadoras E moderadores Nossas ovelhinhas Amadas Em todos os cantos Da terra Que o Senhor Abençoe poderosamente Deus Os dizimistas Os ofertantes Teus filhos E filhas Que com amor No coração Mantenha a tua obra Avançando Crescendo Crescendo Deus É isso É isso meu Pai É isso meu Pai É isso meu Pai Na Bahia A sua vida É isso meu Pai É isso meu Pai A pão da vida A pão da vida está no mundo Olinda Olinda machado Olinda machado Olinda machado Jussara Fielski Vai colocando aí De onde você é De onde você Acompanha o culto lá Vamos Coloca assim Eu sou de Mato Grosso Eu sou de São Paulo Eu sou da Bahia Olha o Kenia Moreno Eliane Mazeca Banda Oliveira Banda Oliveira Salvador Bahia A Jussleita Zé Manda logo O Pedro Henrique Aqui em Salvador Partido Ele tem sete aninhos Ama o culto no lar Ô Pedro Henrique É Príncipe Lula da Costa É o encontro da alegria Silvana Tavares Cátia Mônica Eunice Pontes Cátia Mônica Dereza Santana Maria Tereza Sonho Inácio Em Pirassonunga Estado de São Paulo Cátia Rocha Alô Leodiana Santos Paula Regina Pouco de Santa Helena De Goiás Deus abençoe Eita Deus Poderoso Maria Tereza Abraçar com carinho A Ana Rosa Rezende Que está aqui com a gente No Facebook Estamos transmitindo pelo Facebook O Facebook Chico Chagas E o Facebook Da página da Rádio TV Pão da Vida Alô Lavanderia Realce Deus abençoe vocês aí Alô Aldenice Dantas Alô Márcio Padua Deus abençoe sua vida Márcio Nos Brasso Alô Maria Autossom na Suécia E o Autossom E o amor junto E o Celeste Alô Mário de Dois Aquele que nos deu 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 Abraço carinhoso Para a irmã Erika Erika A Cleve e a Sobrancelha Top das Galáxias E a irmã Erika Que estão conosco Ligadinho aqui Deus abençoe Vamos entrar com a mensagem A mensagem do dia de hoje É uma palavra tremenda Irmãos Um momento muito especial Da vida de Moisés Moisés estava no deserto Conduzindo o povo E os irmãos sabem Porque os irmãos conhecem A história E sabem que Quando Moisés subiu Ao Monte Sinai Para pegar as tábuas Dos dez mandamentos Que Deus estava estabelecendo Para o povo dele Moisés estava lá Ainda enquanto Deus Ditava para ele os mandamentos Deus disse Desce lá Desce lá Moisés Porque o povo já fez Um bezerro de ouro E Moisés desce Com raiva Quebra as tábuas E Deus manda ele Fazer as tábuas de novo Lurdinha Souza Um grande abraço E naquela hora Deus conduz o povo dele Pelo deserto Alimentando Fazendo brotar água da rocha A nuvem Protegendo o sol A coluna de fogo Aquecendo o frio da noite E mesmo assim O povo ainda tentava Se desviar Aquele povo irmãos Estava acostumado A adorar deuses Adorar o homem Eles adoravam a faraó É Porque estavam lá 430 anos No Egito Alguns estudiosos Dizem até que era 470 anos E eles estavam A ter o faraó Como o filho do Deus Ra O filho do sol E aquele povo Estava acostumado A idolatria Porque ele foi um povo Que nasceu Do povo de Deus Mas foi com o tempo Se desvirtuando Mas existia ali No meio deles Pastor Anjo Um remanescente Que clamava a Deus Que não abria mão de Deus Como Josué Num Seu pai E os demais O próprio Aram Amiriã Irmão de Moisés E a palavra Diz que Deus Com mão forte Tirou eles lá Do Egito E levou para o deserto Levou para o deserto Entenda que Quando Deus Levou eles para o deserto Tinha no coração De Deus Um propósito Vou levar eles Para um lugar Que não tem nada É só areia Só sol Frio de madrugada E Deus colocou ali A coluna de fogo Colocou ali A nuvem dele E fez brotar A água da rocha E alimentou eles No deserto Que Deus estava Dizendo assim Agora é uma nova história Agora vocês vão saber Quem é o Deus De vocês Só que aquele povo Mesmo assim Ainda insistia Alguns Em adorar Imagens Em estabelecer Para si santos Outras coisas Que eles queriam E chegou a hora Que Deus disse Moisés Esse povo tem a cabeça Dura demais Moisés Moisés olha Eu vou dizimar Esse povo Deus estava dizendo Literalmente Eu vou matar Eles tudo E vou levantar De você Uma nova nação Só que Quando Deus Disse isso Para Moisés Moisés Se fosse Movido pelo egoísmo Humano Talvez Tivesse Tudo bem Senhor Pode matar Tudo É tudo Teimoso Mas Moisés Disse não Senhor O Senhor Não pode Fazer isso O Senhor Não pode Fazer isso O Senhor Tirou esse povo Lá do Egito Trouxe para cá O que vão dizer Do Senhor Vão dizer Que o Senhor Tirou o povo Do Egito Para matar No deserto E eu entendo Que quando Deus Leva a gente Para o deserto Não é para matar É para nos edificar Nos fortalecer E Moisés Clama assim a Deus E Deus Diz Moisés Então vou fazer o seguinte Olha Tudo bem Você está pedindo Para não matar eles Eu não vou matar não Eu estou aqui Fazendo um diálogo Bem comum Para ficar com melhor Entendimento Entendeu Não vou matar não Moisés Mas tem uma coisa também Eu não vou não Eu não vou mais com vocês Eu vou mandar um anjo Aí Moisés faz A mais bela oração Do deserto Dizendo Senhor Se o Senhor não for conosco Não nos faça sair daqui Pode nos matar Eu morro junto com eles Moisés era naquela hora Uma tipologia de Jesus Cristo Estava dando a sua vida Pela vida do povo E Deus se agrada E diz Moisés Gostei do que você falou Da defesa que você está fazendo Do povo Eu não só irei contigo Mas darei vitória Sobre todas as nações E vou com você Moisés Para te dar descanso Olha a palavra de Deus Eu vou com você Para te dar descanso Deus compreendia Que Moisés estava cansado Cansado da opressão Cansado de ver aquele povo Relutando ainda Lutando contra Deus Só que Moisés Era um homem sábio Quando Deus disse isso Moisés então Pede a Deus Para ver o rosto dele Se eu me mostra tua glória Ele estava dizendo Me mostra seu rosto Eu quero lhe ver aqui Olha E Deus disse Não Moisés Você não pode me ver não Senão você morre Mas Deus estava Tão sensibilizado Pelas palavras de Moisés Que Deus disse Eu vou te esconder Aqui na fenda dessa rocha A fenda da rocha Era um buraco aberto Daquela serra Naquela rocha E vou passar aqui De banda Para você me ver Você imagine Deus pegando Moisés Assim Enfiando naquela fenda Assim E passando aqui de lado E Moisés Contemplou A presença real De Deus Já não era mais Deus no assar sardente Já não era mais Deus manifestado Nas dez pragas Do Egito Agora era Deus Pessoal Na vida dele Era o Deus Que compreendia Que o que mais Agradava a Moisés Era a presença dele Era o Deus Que estava sabendo Que Moisés Tinha dito Se o Senhor Não for conosco Nos deixe morrer Ele estava dizendo Deus Se o Senhor Não estiver comigo Eu prefiro morrer Para que viver Sem a tua presença Para que viver Sem o teu olhar Para que viver Senhor Se o Senhor Não está olhando Para mim E Moisés A Bíblia diz Que era O maior profeta De todos Foi Moisés 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 só perde Para Jesus Cristo O grande homem Que Deus levantou Com oitenta anos De idade Para uma missão Depois da missão De Jesus Foi a missão Mais Árdua Da Bíblia Conduzir quase Três milhões De pessoas No deserto Mas Moisés Sabia Porque se o Senhor Estiver aqui Deus Não falta água Não falta pão Não falta A sombra Do dia Pela tua nuvem E nem o aquecer Da noite Pela tua coluna De fogo Nós sem ti Não somos nada Deus E Moisés Passou a ser Um exemplo Grandioso E lá na frente Lá na frente Moisés Recebe uma outra Lição grande De Deus Quando Deus Manda ele Falar com a rocha Em Meribah E Moisés Chega lá Naquela hora E Moisés Fala com a rocha Mas a maneira Como ele falou Moisés Estava com raiva Do povo O povo Estava reclamando Estava murmurando Como a rocha Não brotou água Na hora Ele disse Vou resolver Do meu jeito E bateu na rocha A água Jorou Mas por causa Disso Deus não Permitiu Ele entrar Na terra Prometida Mas mandou O anjo Buscar ele E levar Para o céu Deus Estava compreendendo Que naqueles Momentos Difíceis Da vida De Moisés Ele não Glorificou A Deus E eu Entendo Com essa Palavra Pastora Anja Que mesmo Nos momentos Difíceis Nós temos Que glorificar A Deus Ele era Para ter Falado Mansamente Com a rocha Ele era Para ter Dito Para aquele Povo Que aquela Rocha Era o Próprio Deus O Deus Que emana Água O Deus Que traz O pão O Deus Que sacia Nossa fome O Deus Que cuida Das nossas Famílias O Deus Que nos Sustenta Meu Deus Quantas Pessoas Não estão Aqui Agora Ouvindo Este culto No lar Quantas Pessoas Não vão Assistir Nas próximas Horas Nos próximos Dias Este culto No lar Que já Não era Mas nem Para estar Aqui Irmãos Eu sou Um deles Que não Era para Estar Mais aqui Que a morte Andou Tão Perto Mas grandes Foram os Livramentos De Deus Assim como Deus Livrou o Povo Dele No deserto Das Serpentes Dos Inimigos De Israel Deus Nos livra Cada dia Eu fico Olhando Irmãos E fico Pensando Deus Quantos Deveriam Estar Agradecendo O Senhor Todo dia Pai Porque o Senhor Os livrou Da pandemia Da covid Os livrou De tanta coisa Que poderia ter Acontecido Para destruir A vida Deles Mas o Senhor As vezes Não tem Deus A gratidão Desse povo Que deveria Jamais Ser o dia Dizendo Deus Obrigado Por mais Esse dia Obrigado Porque com o Senhor Me deitei E com o Senhor Acordei A gratidão A Deus Faz toda a diferença Moisés Era grato demais A Deus Moisés Saiu do palácio De Faraó Foi pastorear Ovelhas Do seu sogro Nas terras Quentes De Miriam De Midian E ele não reclamou Ele não reclamou Olha a mudança De vida De Moisés Moisés Tinha tudo No palácio Mas ele abriu mão Daquele tudo Para ser quem ele era Então para eu ser crente Para você Meu irmão Minha irmã Ser crente Para a pastora Anja Ser crente As vezes Nós temos que abrir mão De tudo E as vezes Temos que abrir mão Do prazer Do pecado Abrir mão Daquilo Que nós gostamos Mas que não faz Deus se sentir Prazeroso Conosco Sentir prazer Na nossa pessoa Moisés Abriu mão Da sua esposa Dos seus filhos E foi para aquela missão Depois de uma idade Tão avançada Aquela missão Tão árdua Aquela missão Tão difícil Então muitas vezes Nós temos que ser Uma espécie De Moisés Pastora Abrir mão Abrir mão Das coisas Para poder estarmos Perto de Deus Vivendo As maravilhas Que Deus tem Para realizar Em nossas vidas Sabe o que aconteceu Depois que Moisés Morreu O diabo Queria o corpo dele Por que o diabo Queria o corpo dele Para sepultar O corpo dele Num canto Perante o povo Para o povo Saber que ali Era A sepultura De Moisés E o povo Iria adorar Moisés Que aquele povo Estava acostumado A adorar as coisas No Egito Iam adorar Moisés E não iam caminhar Para a terra prometida Para a terra Que amana leite e mel Você sabe o que é Que eu entendo Com isso também Pastor Ângela É que muitas vezes O diabo coloca Coisas no meio Do nosso caminho Para ver se a gente Para a nossa caminhada Com Deus Para adorarmos Coisas que não tem valor Moisés No corpo de Moisés Não tinha valor Tinha a história dele Para o povo Deus manda o arcanjo Brigar com o demônio E pegar o corpo dele E levar para o céu Simbolizando Que aqueles Que caminham com Deus Tenham um lugar Reservado Na morada de Deus Que essa mensagem Possa ter falado Ao seu coração Tem muita gente Que pergunta Eu estou sendo crente E aí? E aí? Porque Será que vale a pena isso? Vale, meu irmão Vale a pena Essa vida aqui na terra Ela é muito curta Ela é muito passageira Ela é muito passageira E o que vale a pena É a eternidade E a pergunta é Onde você quer passar a eternidade? Nós, crentes Queremos passar a eternidade Ao lado de Jesus Cristo Ao lado de Jesus Contemplando a face adorada de Deus Nós queremos passar a eternidade Nós queremos passar a eternidade Podendo visitar a árvore da vida Contemplar a coroa de salvação Na cabeça de cada um dos nossos irmãos E não no fogo do inferno Que irá queimar dia e noite sem parar Tormento total É por isso que vale a pena A renúncia agora Para ter o galardão depois Pastor Ângela Glória a Deus Quando a gente Vê Moisés dizendo Não, se o Senhor não for conosco E nos faça sair daqui É Ele dizendo Eu quero entrar na terra prometida Eu quero a benção Mas desfrutar da benção Com a Tua presença, Senhor É o que a gente Costuma ouvir, né? Querer mais O abençoador Do que a benção Deus é fiel Enquanto o pastor ministrava Eu me lembrei Que quando nós estávamos Indo para Fortaleza Para pegar voo E o nosso roteiro Era a nossa viagem para Israel Eu fui com a missionária Adrena Karina O esposo dela Irmão Alex Minha família E a irmã Taísa E no meio do caminho Enquanto a gente conversava E louvava E toda aquela alegria E gratidão ao Senhor E ao mesmo tempo Aquela expectativa Nossa, nós vamos para a terra santa E tal De repente nós paramos E falamos Bom, vamos aqui Pedir ao Senhor uma palavra Né? E a palavra que Deus nos deu Foi essa E a gente dizia Não, Senhor A gente quer ir para a terra santa A gente quer ir para Israel Mas a gente quer ir Se o Senhor for conosco Se o Senhor não for conosco Não deixa nem nós Nós sair daqui De Fortaleza Não deixa a gente Prosseguir a viagem A gente estava dizendo A gente quer muito isso É uma maravilha Mas do que adianta Se o Senhor não for conosco Como que nós vamos Desfrutar de algo Se a gente não tiver A sua companhia Se a gente não tiver A sua presença Glória a Deus E é incrível como Moisés Ele pede A presença de Deus Ele não abre mão Da presença de Deus Uau A presença do anjo Uau Maravilha Mas ele está dizendo Não, Senhor Mas o anjo é anjo O Senhor é o nosso Deus Eu quero é o Senhor Não abre mão da sua presença O que ele estava dizendo é Por mais que algo Seja incrivelmente poderoso Maravilhoso Sobrenatural Nada se compara Com a sua presença Eu não tenho como Substituir a sua presença Por nada E o que Nos chama a atenção É a maneira como Moisés fala Ô Deus O que farão ver Que nós achamos graça Aos teus olhos É o fato do Senhor Ir conosco É o fato de o Senhor Andar conosco É a sua presença Que mostra Que nós alcançamos graça Aos teus olhos É o Senhor andar conosco Aleluia Sabe O nosso Deus Ele Ele nos compreende E Ele sabe exatamente O que nós sentimos E o que nós precisamos A maneira que nós É Desejamos algo A sinceridade Do nosso coração E bem O mesmo Moisés O mesmo servo de Deus Que intercedia pelo povo Era o mesmo Moisés Que outras vezes Se chateou com o povo Se irou com o povo Estava se sentindo cansado Percebam Nessa passagem Moisés se coloca Como O intercessor Claro Como Por muitas vezes Intercedeu E Através da sua intercessão Deus não pesou a mão Sobre o povo Mas a gente vai ver Por exemplo Em Números 11 O momento que Moisés Está tão cansado Que ele começa O Moisés Que intercedeu por esse povo Agora diz assim E esse povo é meu Foi eu que gerei esse povo Esse 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 cargo é pesado demais Para mim Ele diz Por que fizeste mal A teu servo Por que não achei graça Aos teus olhos Que puseste sobre mim A carga de todo este povo Ele diz Concebi eu porventura Todo este povo Gerei o eu Para que me dissesse Que eu o levasse ao colo Como O aio leva o que cria A terra que juraste a seus pais O povo estava Mais uma vez Murmurando E Moisés vai dizer De onde teria eu carne Para dar a todo esse povo Porque ficam chorando Contra mim Dizendo Dá-nos carne a comer Pensa aí Pastor Eu fiquei imaginando assim Hoje a gente conversa Com as pessoas E muitos pais de família Dizem assim Não Para mim está bom Dois filhos A carga é grande Irmã A gente se preocupa Com O mantimento Com as providências Com o que não pode faltar Para os nossos filhos Então está bom só isso Imagina Um homem Assumir Toda essa responsabilidade E sair carregando Essa arruma de gente Para onde? Para onde não tem nada Para o deserto Como é que você faz isso? Confiando no Deus Da providência Confiando no Deus Que te sustenta Aonde você estiver A Deus dizendo Eu posso levar vocês Para onde eu quiser Porque a garantia Do sustento de vocês É a minha presença Então para onde é que eu vou levar vocês Para vocês aprenderem isso Para aprender a ser dependente Para provar os vossos corações Para vos humilhar E saber o que está em Em vossos corações Para o deserto Porque é no deserto Que a gente aprende A depender de Deus Não tem nada De onde é que vai vir Quero isso Quero aquilo Não tem de onde vir Não tem como comprar Através das providências Do Senhor E esse Moisés Que leva o povo Confiando na palavra de Deus Na promessa de Deus É o mesmo que agora Está desse jeito Dizendo Eu sozinho Não posso levar Todo esse povo Porque esse povo É muito pesado para mim Pensa aí, pastor O mesmo Moisés Que está dizendo para o povo Não se preocupe não A gente vai para o deserto Mas não vai faltar nada Agora é o mesmo que está dizendo Como é que eu vou fazer Esse povo Como é que eu vou sustentar Esse povo Sabe o que eu entendo Com isso Que às vezes A gente está tão cansado E às vezes a gente Que já lutou tanto Talvez hoje seja você Dizendo assim Deus Eu já lutei tanto Eu já intercedi tanto E essa criatura Não entende Não se volta para o Senhor Daqui a pouco O seu cansaço Faz você achar Que é você Que está providenciando Que é você Que está carregando Você não conseguiria Você não suportaria Você entende aí Que o que você está levando O que você diz Que é carga para você Você nem suportaria Se não fosse Deus com você E Deus entende O nosso cansaço De tal maneira Ó Moisés vai dizer assim E se assim faz isso comigo Mata-me logo Eu te peço Olha aí O homem que estava pedindo Para ver a glória de Deus Não nos abondendo Porque eu confio no Senhor Eu quero a sua presença Agora ele está dizendo Me mata logo Estava dizendo Se Moisés que lá atrás Estava dizendo Nessa passagem Do exo 33 Se acho graça Os teus olhos O teu povo Encontra graça Os teus olhos Então vai conosco Caminha conosco Aí agora Ele está dizendo Se acho graça Os teus olhos Não me deixe ver esse mal Me mata logo Irmãos Como Deus é misericordioso Como Deus nos compreende Eu sei que tem pessoas Hoje aqui Que estão dizendo Sim Deus Eu sei das tuas providências Eu sei de tudo Que o Senhor faz Eu olho para trás E vejo como o Senhor Nos sustentou Mas hoje eu estou cansado Esse cargo É pesado demais Para mim O que Deus faz aqui Deus não está dizendo Como é que pode Moisés Quem é você Para dizer que está cansado Rapaz Se não fosse eu Você não tinha saído Nem do lugar Não Deus entende Deus vai dizer Agora Ajunta-me 70 homens Dos anciãos de Israel De quem sabes Que são anciãos Do povo E seus oficiais E os trará Esperante a tenda Da congregação Ali se porão contigo Deus começa a dizer Eu descerei E ali farei contigo E tirarei do Espírito Que está sobre ti E porém Sobre eles E aí E eles contigo Levarão a carga do povo Para que tu sozinho Não o leves Eita Que coisa linda Pastor Deus chamou Foi Moisés Para ser o libertador Do seu povo Para tirar o seu povo Da escravidão Terrível Do Egito A comissão Foi para Moisés A ordenança Foi para Moisés O chamado Foi para Moisés Deus enche Deus mostra Fala como é que vai fazer Dá os sinais Coloca a arão do lado Mas daqui a pouco O Senhor está dizendo Vou levantar mais um Para te ajudar O tempo se passou E Deus Acredite Deus não olha Para a gente Vendo a nossa estrutura Diferente do que ela é Pastor O salmista diz O Senhor conhece A minha estrutura Sabe que eu sou Pó Deus conhece A tua estrutura Irmão Deus conhece A tua estrutura Irmã Não pense que Deus vai te esmagar Aí Deus diz É muito tempo Viu Moisés Que você está aí Meu servo Eu te entendo Deus não olha Para a gente Olhando para a gente Que a gente é super homem Porque ele sabe Que a gente não é Deus Deus é ele Deus olha para a gente Sabendo é frágil Precisa de mim Conta comigo Aí o Senhor Pronto Vou levantar aqui Aqueles que vão te ajudar Que coisa linda Moisés poderia ter falado Mansamente E ter dito Olha Deus Eu estou muito cansado Me ajuda Coloca um povo aí Para me ajudar Ele está chateado Ele está desabafando Mas Deus entende Deus diz Pois pronto Eu vou Derramar sobre estes Essa capacitação também Do meu espírito Que está sobre ti Eu porei sobre eles E eles vão te ajudar Você não vai caminhar sozinho Você não está sozinho Aí talvez você diga O que o cansaço faz com a gente Pastor Porque numa hora dessa Era Se Deus não fosse Bondoso Misericórdio Ele ia dizer Como é que você diz isso Moisés Você não precisa de ninguém Você só precisa de mim É Né Quantas coisas você já viu Eu fazer meu filho Acalma um pouquinho aí Para e pensa Não Deus disse Pois está certo Que Deus bom irmãos E aí Deus fala Ela que vai Trazer O mantimento Para o povo O povo está pedindo carne Pois vai ter carne Aí o Senhor diz Vou dar carne Eles comerão Não é só um dia Nem dois Nem cinco Nem dez dias Nem vinte dias Mais um mês inteirinho Aí aqui agora É o Senhor chateado Até vos sair Pelos narizes Mas Moisés Ainda está tão cansado Que ele vai dizer Seiscentos mil Homens de pé Deus É este povo No meio do qual Eu estou E o Senhor está dizendo Que vai dar carne Para esse povo Todinho Um mês inteiro Pensa aí Pastor O que que o cansaço A tristeza A nossa chateação A nossa decepção A nossa luta Que muitas vezes A gente não vê A pessoa entendendo Não vê o resultado Que a gente queria Não vê algo progredindo O que que faz com a gente O homem foi ousado Viu o mar abrir Viu a água sair da rocha O Deus de toda providência Roupa que não envelhecia Calçado que não se desfazia E agora está dizendo Hum O Senhor está me dizendo Que vai dar de comer Para esse povo todinho Vai dar carne Não é só um dia É um mês todinho Sabe aquela dúvida Que vem E Deus sabe Que não é por mal Não é a maldade Não é duvidando O poder de Deus É o momento Que está vivendo Aí é lindo Esse versículo aqui 23 Que diz assim Porém o Senhor Disse a Moisés Seria pois Encurtada a mão do Senhor Agora verás Se a minha palavra Te acontecerá Ou não Eita glória Deus estava dizendo Moisés Você já viu Muita coisa acontecer Você já viu Muito milagre Eu sou fonte Eu faço a jorrar É derramando e tendo mais É derramando e tendo mais Minha mão não encurtou Nada mudou Eu continuo o mesmo Não é eu Derramando algo E por isso diminuiu A minha força O meu poder O que eu tenho Meu Deus Irmãos Eu fico maravilhada Sabe Com as coisas de Deus Que eu disse Senhor Tu és bom demais Porque se fosse Nós Pastor Nós Ser humano Do jeito que nós é Eu tinha olhado Para Moisés Como é que é rapaz Você está duvidando Do meu poder Depois de tudo Que eu fiz Que você viu Que eu te usei Agora eu vou deixar Vocês já sem comida Não Deus diz Deus entende Irmãos As nossas lutas As nossas fraquezas Você quer amigo Melhor do que esse Deus Me diz aí Se você tem alguém Melhor para você Contar Com esse Senhor Que entende As nossas doideiras É mesmo Que eu tinha Dito para Moisés Se eu fosse Eu do lado Do Moisés Fosse O Josué Do lado Moisés Você tem certeza Você está falando Isso para Deus Você não está bem não Calma Calma Cuidado Com o que você vai falar Mas Deus É bom demais Ô irmão Você hoje Amanheceu Pedindo ao Senhor Benção Pedindo a Deus Para cumprir Para te levar Para a terra Para você Contemplar Pisar Viver Desfrutar Maravilha Não tem problema Ele é o Deus Ajudador O Deus Abençoador O Deus Que quer nos ver Bem Que tem planos De paz Que ama Abençoar Os seus filhos Que é rico Em perdão E tem prazer Na misericórdia Você amanheceu Pedindo a Deus Deus faz Alguma coisa Senhor Eu preciso De um milagre Eu preciso Ver as coisas Acontecendo Eu preciso Ver Mas se abrindo Eu preciso De tudo isso Porque meu deserto É grande Eu quero Senhor Chegar onde o Senhor Diz que eu vou chegar Mas deixa eu te dizer Fala isso Mas não queira isso Sem ele não Fala isso Mas não fale murmurando Não Fala isso Mas diga Senhor De tudo isso Melhor é que o Senhor Está comigo Eu quero Eu quero Desfrutar De tudo isso Com o Senhor Com a tua Presença Aleluia Por que Senhor Ninguém me entende Melhor que o Senhor Ninguém tem mais Paciência comigo Do que o Senhor Tem gente Que hoje está aí A perder a paciência Comigo Pois é Mas Deus é longânimo Com você Aleluia Alguém que olha Para a gente E diz assim Você só sabe Reclamar Meu Deus De novo Você está chateado Com o que Eu não aguento Mais não E o Senhor Te ouvindo E o Senhor Paciente E você Muitas vezes Falando das mesmas Coisas E a pessoa Dizendo Sim Você já Falou isso Como quem diz assim Não precisa falar mais não Porque você já me contou isso aí Deus dizendo Conta Filho Fala Eu te entendo Eu não sei Se você está É triste Se você está É decepcionado Ou se você Está irado Ou cansado É você sentindo Que a carga É só sua Como nesse momento Que Moisés está Senhor É você dizendo Deus Eu estou levando A minha família Todinha É só eu de crente Aqui O Senhor Me levantou Como coluna Para eu Carregar esse povo Todinho Só eu que oro Só eu que pago preço Só eu que jejum Só eu que vou para os cultos Só eu que faço A tua obra E esse povo Ainda não aprendeu E esse povo Ainda não te busca Esse povo ainda Não se arrependeu Dos pecados Esse povo ainda Continua murmurando Senhor isso é demais Para mim Me mata logo Para mim não ver As coisas acontecendo Me mata logo Para que eu não tenha A tristeza De ver esse povo Se perdendo Você está desse jeito Você está desse jeito Eu creio Pela misericórdia Graça e bondade De Deus Nesse dia Que você está cansado Meu irmão Minha irmã Que você está Se sentindo Dessa forma A pessoa Que um dia Disse Deus Eu quero o Senhor Eu quero o Senhor Eu quero o Senhor Eu quero fazer tudo O que o Senhor Quer que eu faça Não abra mão Da tua presença Não abra mão Senhor De interceder Para o Senhor Ter misericórdia Dessas vidas Por amor Do teu nome Senhor Faz Senhor Você estava orando Dizendo Deus O que é que vão dizer Que o Senhor Me levantou Que eu comecei A pregar tua palavra E agora esse povo Vai morrer Nessa prova Nessa luta Nesse deserto Sem providência Sem suprimento Esse povo Vai morrer Senhor Sem ter intimidade Com o Senhor Sem assaltar Salvação Não Senhor Me ajuda Vai conosco Que tudo vai dar certo Porque o Senhor É que garante A nossa vitória Um dia você orou assim Hoje você está orando diferente Não aguento mais Deus Eita Deus O Senhor me levantou Como coluna Foi? Foi eu Senhor Que pedi Para fazer isso Fui eu Deus Que gerei Esse povo todinho Esse povo é teu Não é meu não Me mata Porque a tristeza Do meu coração É grande A minha decepção É grande Eu não aguento Mais ver isso Tira isso Dos meus olhos Tira a minha vida E eu creio Deus está levantando Aqueles que vão te ajudar Aqueles que vão interceder Aqueles que vão estar A lado a lado Com você Aqueles que vão chegar Junto E que vão dizer E Deus me encheu Também com o Espírito Santo Deus também me capacitou Bora aqui Porque essa obra É nossa Nós fomos comissionados Pelo Senhor E você vai se alegrar E você vai estar Fortalecido no Senhor E aí vão chegar Para você Como Josué Chegou e disse Como é que pode Estão tudo aí Profetizando Moisés Antes fosse que todos Tivessem isso Aleluia Olha o coração de Moisés Antes fosse que todos Fossem capacitados Por Deus Aleluia Para fazer o querer Do Senhor Se alegra Meu irmão Se alegra Minha irmã Deus te entende Um dia foi Estou animado Estou indo Deus Estou pronto Para quê? Para ir para onde o Senhor Quiser Para o deserto Bora Vai ter o que lá? Não tem nada não Mas tem o Senhor Então eu tenho tudo Vamos embora E hoje você está cansado Não quer sair Para nada Deus te entende E te entende tanto Que te anima nesse dia Que diz para você Eu sei de tudo É Deus dizendo Eu sei de tudo Como você se sente Como você pensa Eu sei exatamente O que você está pensando agora O que você gostaria de fazer agora Como você está dizendo No teu coração E que na verdade O que você está dizendo No teu coração Não é o que você gostaria Que saísse pela boca Mas eu sou do coração Eu sou do pensamento Eu sei de tudo Ele sabe O que você pensa O que você sente Como você está E aonde você está Em nome de Jesus Receba de Deus Aquilo que você precisa hoje Para continuar Sendo o instrumento do Senhor E é tão lindo Porque eu fecho dizendo Deus não abre mão Deus poderia ter dito Você está cansado Moisés Tudo bem meu filho Você já fez muito Sou feliz Porque você Já caminhou com esse povo Esse tempo todo Já intercedeu por esse povo Já zelou e honrou Meu nome Vou levantar aqui outro Deus não diz isso O que Deus está dizendo É você está cansado Eu sei Mas eu não vou deixar Você parar Você vai concluir A missão E a missão Que a gente tem Para concluir A gente não conclui Sozinho Porque a gente não consegue É Deus nos ajudando É a gente com Ele É clamando para Ele Deixa eu dizer uma coisa Para você Vai desabafar Então desabafa com Deus Porque Ele te entende Vai chorar Chora para Ele Porque Ele te entende Às vezes é na obra Não sei para quem é Mas Deus está dizendo Você está no ministério E você está dizendo Eu estou cansado Ninguém me entende Chora para Deus Ele te entende Porque às vezes o homem Ele olha para você E diz Está cansado É porque não quer nada Está cansado É porque não dá de conta Do recado Está cansado É porque quer abrir mão Está cansado É porque quer vida boa Está cansado É porque está querendo parar E Deus está dizendo Você está cansado É porque eu sei Que não é fácil Não é fácil Mas você tem conseguido Comigo Todas as vezes Que a gente precisa De um socorro Deus chega Todas as vezes Irmãos amados Que nós precisamos de algo Deus chega Foi Deus que te escolheu Foi Deus que te chamou Foi Deus que te comissionou Foi Deus que te levantou É Deus que te dá As estratégias É Deus que te dá As instruções É Deus que vai adiante É Deus que faz Todas as coisas Então Ele não vai te deixar Nessa hora também não Que você está se sentindo assim Deus te abençoe em Cristo Jesus E pode contar Porque Ele sabe como agir Em todos os momentos Da nossa caminhada Só continue Falando com Ele Buscando a Ele Contando para Ele E recebendo A resposta E o agir Amém Amém queridos E olha Para cada Moisés Deus tem um Josué É verdade Para cada Elias Ele tem um Eliseu Para cada Davi Ele tem um Salomão Não esqueça isso Para cada profeta Ele tem Uma pessoa Para auxiliá-lo Jeremias tinha Baruque Moisés tinha Josué Davi tinha Salomão Elias tinha Eliseu Deus nunca vai te deixar sozinho Ele sempre vai estar Do seu lado Nas lutas da vida Ele sempre vai estar Do seu lado Cordeiro Santo Maglês e Cristina Olha que hino lindo Que hino maravilhoso Para você adorar a Deus Ouvindo este louvor Agora são 12h25 Estamos ao vivo Se fosse pra falar De um grande amor Falaria de Jesus O meu Senhor Que aos poucos Foi até o fim por mim Lá na cruz Suportando tanta dor Já cansado de andar Pela cidade Carregando A sua pesada cruz Eu jamais Vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado Estás no céu A interceder por mim Eis o alfa O ômega A interceder por mim Eis o alfa O ômega O ômega O princípio O e fim Como ser humano Jesus sente o sede Mas como Deus Ele é a guarda-vida Como ser humano Jesus sente o fome Mas como Deus Ele é o pão da vida Como o homem Jesus era o Cordeiro Mas como Deus Ele é o leão Eu jamais Eu jamais vi tão grande amor Pra salvar o pecador Da grande condenação Cordeiro Santo Imaculado Sem mancha E sem pecado E sem pecado Eu jamais vi tão pouca E sem pecado Ele é o pão da vida E sem pecado E sem pecado Imaculado Sem mancha E sem pecado Exaço o céu A interceder por mim És o alfa, o ômega Princípio e fim Rádio Pão da Vida 24 horas com você Rádio Pão da Vida A rádio do povo de Deus Epa Deus! Agora são 12 horas mais 29 minutinhos Estamos ao vivo Rádio e TV Pão da Vida Falando de Mossoró no estado do Rio Grande do Norte Para o Brasil e para o mundo Que Deus bom! Eu estava vendo aqui, pastor, a irmã chica dela A irmã Zé de Vargas Ela botou, ore por minha neta Caroline Está grávida de quase 8 meses É uma menina, Amélia Eu vou ser bisavó Ô glória, Deus abençoe Amélia, abençoe a mãe dela Abençoe você, minha amada Ser bisavó é algo tremendo E eu não dei o beijo hoje Eu ia dizer As bisavó, a vovó Bisavó, tataravó Beijo na cabeça Na bocheça E no coração Não dei o beijo Nas vovozinhas hoje Não pode não, né? Mas amados queridos Existe um velho adagio popular Que diz que Quem a boca do meu filho beija A minha adoça Isso é verdade Hoje a irmã Elis Regina Mandou para mim aqui Já ia brincar com as irmãs Queria agradar o pastor Adorça a minha Tratem-me bem, viu? Tratem-me bem A irmã Elis Regina Ela tem um carinho muito grande Muito grande Para os meus filhos Que moram lá em Santa Bárbara do Oeste No estado de São Paulo Ela e o Osmar Um casal muito abençoado Que Deus nos deu de presente Olha ela aqui Com o meu netinho Olha que netinho De mais e falecido Com o vovô Olha que coisa linda E é galego É O Johnny diz Papai ele é sua cara Olha aí Você acha que falece? Deixa eu ampliar Já é de amplia aí Eu acho esse menino Palecido com eu Olha aí É lindo Cadê a opinião do pessoal? Essa foto é Elis Regina Com ele no colo Viu aí É o Samuel Filho do Johnny Da Vivi Que lindo né Que presente que Deus deu Para você Olha a Elis Regina aí Elis muito obrigado Pelo carinho que você tem Com meus filhos Fiquei muito feliz De receber essas fotos Ela mandou aqui A foto do Johnny Meu filho Ele Olha Ele O filhinho dele né Ele tinha a vontade De ser pai rapaz Aí Deus deu essa Essa preciosidade Para ele Aí a sua esposa Deu uma mulher bonita né E deu um filho lindo né É Johnny Você tem que agradecer A Deus viu Todo dia Não esqueça não Porque Deus te fez Um homem de Deus né Fez na sua vida Algo tremendo Maravilhoso E te deu um testemunho forte Né Para você contar Por onde passar E te deu uma missão Uma missão de resgate Johnny Glória a Deus A missão de ser um dos resgatadores A mãe dele com ele A mãe dele com ele Com o menino Rapaz esse menino Tem posto de menino Parecido com um avô Minha irmã Ainda fez um carinho ali De charme ali Eita glória Eu não conheço ele pessoalmente ainda Mas vou conhecer E ainda fez um bolinho Para Johnny lá A casa dela Que maravilha Muito obrigado Elis Pelo carinho que você tem Pelo Johnny Pela Carol Pela Vivi Toda essa família Com meus netinhos Nós somos também A sua família E nós somos da família de Deus É uma família completa Glória a Deus por isso E Johnny Quando terminou De cantar parabéns Ele disse Eu posso fazer um pedido Ou é só para criança Olha É bênção É bênção É bênção É bênção Que hora Que hora Que hora Glória a Deus Aí pega o pedido Tem que poder fazer pedido Ou só a criança Pode Engraçadinho Que bênção Parabéns Johnny Felicidade Deus abençoe Deus abençoe sua vida E mandei dizer a ela Agradecer a ela Pelo carinho que ela tem Pela minha família Eu fico muito feliz com isso Porque afinal de contas Nós somos a grande família de Deus E vamos trazer aqui Um pedido de conselho Agradeço o Osmar Também pelo carinho Elis Nós temos um carinho Muito grande por vocês Ela esteve lá em São Paulo Eu tive o prazer De conhecer ela pessoalmente Mas o Osmar Glória a Deus por isso Amados Vamos trazer agora Um pedido de conselho Em áudio Ele diz Porque Trazer um pedido de conselho Em áudio Para a gente direcionar Uma palavra Bom dia Pastor Chico Chagas Paz Seja com o Senhor Amém Amada Você também Eu estou mandando esse áudio Que eu queria que o senhor Me desse uma orientação Eu fiz o propósito Com a casa do pai Estou cumprindo direitinho Esse mês atrasado Mas Eu vou cumprir A minha vida Se tornou Uma bola de neve De dívida Pastor E Eu trabalho Com salgado Igual já falei Uma vez E E trabalho Com papelaria Só que assim Eu divulgo O meu trabalho Ninguém encomenda Todo mundo acha lindo Maravilhoso Que eu faço Coisas diferenciadas Na papelaria E eu não estou conseguindo Sou dizimista Fiel Esse mês Igual eu falei Com o senhor Eu estou Atrasei Porque eu dou o dízimo Na minha igreja E dou o dízimo Do propósito Que eu fiz Na casa do pai Então assim Que Deus me abençoou Muito Quando eu fiz Esse propósito E eu não sei Mais o que fazer Eu estou me sentindo Sem saída Eu estou sentindo Que Eu estou me enrolando Cada vez mais Sabe E eu não queria Isso Eu que sempre Falei Que não Para os outros Aconselhando Os outros A não pegar Empréstimo Acabei pegando Empréstimo Porque eu me enrolei Muito E eu não estou Conseguindo pagar Minhas coisas É a única coisa Que eu tenho pedido A Deus Eu não quero Que caia nada Do céu Eu só tenho Pedido a Deus Que Ele abra As portas De eu fazer Uns extras De vez em quando Os outros Me chamam Para fazer comida Então vai ser Eu sei fazer Uma opção de coisa Não é verdade Eu tenho Um mini buffet Entendeu? Então assim Todo serviço Eu sou cerimonialista Faço Bem casados Já fiz muito bolo Hoje em dia Só faço mesmo Para as pessoas Que não querem Que eu deixe De fazer bolo Para elas Porque as pessoas Não dão valor Mas eu não estou Vendo retorno Pastor Eu nem tenho visto Retorno Eu estou Bem angustiada Eu moro Eu e meu filho Tem três anos Que eu perdi Meu esposo Para covid Eu queria muito Que o senhor Me desse uma orientação Hoje eu estou assim Desolada Sabe? Sem saber Para que lado Que eu vou Recebi meu pagamento Não sei o que eu faço Primeiro Me orienta Por favor Sei que esse homem De Deus Eu tenho visto E eu tenho escutado Todos os dias O seu programa Onde eu vi O Janeiro Profético Eu creio Que Deus Vai fazer algo Na minha vida Eu queria saber De Deus O que ele quer Que eu faça Para mudar Essa história Amém Irmã Cida Eu vou lhe dar Um conselho Que eu dou Sempre às pessoas Que falam comigo Até porque Esse conselho É conselho Que eu tenho tomado Para mim mesmo Quando nós estamos Com Deus E enfrentamos Dificuldades Duas coisas Estão acontecendo Só tem essas duas Você está com Deus Você está Servindo a Deus Você está Fazendo a vontade De Deus Mas as coisas Não vão bem Seja na vida Financeira Na vida matrimonial Na vida familiar Seja o que for Está acontecendo Duas coisas A primeira coisa Não estamos Sendo fiéis A Deus É a primeira E a segunda E a segunda coisa É se o nosso Propósito Com Deus Não está sendo Feito E isso Também fala De infidelidade Tem um pastor Da nossa igreja Que não era Pastor ainda Um dia Depois do Pocinho de Jacó Ele me procurou E disse Pastor Minha vida Está Está uma bagunça Não estou conseguindo Pagar as contas Tudo atrasado Estou com o meu Dízimo atrasado Estou com Eu não sei Eu queria Resolver esse problema Com Deus E eu falei Olha Fala com Deus Só você e Ele Só você e Deus Porque o dízimo Não é do pastor Nem da igreja É de Deus Quando você devolve O seu dízimo Quando você dá Sua oferta Você dá Para Deus Então fala Com Ele E diga Para Deus Deus me ajuda A ser fiel Senhor Tu és o Deus O Deus Da multiplicação Multiplica Na minha vida Me ajuda Pai E você faz Um propósito Com Deus Eu quero acertar Tudo com o Senhor Deus Eu não quero Ficar devendo Nada Eu quero Ser fiel Dito isso Você começa A procurar Ser fiel E você vai Ver as portas Se abrir Esse homem Que hoje É pastor Irmão Elenilson Ele pregou Quarta-feira Passada Quarta-profeta Que contou O testemunho Dele Eu só disse Isso para ele E ele foi Para casa Orou Falou com Deus E começou A ser fiel Ele foi Promovido A gerente Da empresa Que ele trabalha A empresa Comprou Mandou Ele escolher Um carro Zero Para ele andar E ele tinha Um carro Trocou Num carro Um jipe Compass Para dar Para a esposa Dele E ainda Foi ungido Pastor Deus é fiel Meus irmãos A fidelidade De Deus Ela não volta Atrás Quem falha Somos nós Nós é que falhamos Quando você Tiver Um compromisso Com Deus Cumpra Em primeiro lugar O compromisso Com ele E ele vai Prover Para você Ele vai Multiplicar Ele vai Mostrar Que ele Corresponde A sua Fidelidade Porque as vezes Nós falhamos E o pior Você não sabe O que é É que as vezes A gente fala E não sabe Nem onde foi Pastor A gente nem sabe Onde foi É por isso Que a gente Tem que pedir A Deus Que nos mostre Que nos dê Descernimento Para compreender Onde que nós Temos que ser Fiel Em tudo É em tudo Se você é fiel Numa parte Não é noutra Está incompleto E Deus É um Deus Completo E Deus Não quer negócio Incompleto Porque um Deus É um Deus De obras Completas Deus não vai Fazer nada Para você Pela metade Ele não é Um Deus De metade De pedaços De percentagens Pequenas Ele é um Deus Fiel Que vai encher Sua vida De felicidade Isso já aconteceu Comigo Deus está passando Alguma situação E fala Deus eu sei Que alguma coisa Está errada Mas eu quero Que o Senhor Me mostre Me mostre Pai Me ajude A corrigir O meu percurso O meu caminhar Contigo Me ajude A andar na tua presença A fazer a tua vontade Porque eu quero Fazer a tua vontade E Deus me mostra E Deus me mostra E eu vou me corrigindo Porque todos nós Temos essas correções A fazer em nossas vidas Todos nós temos Correções a fazer Em nossas vidas E você vai ser fiel E Deus vai Multiplicar na sua vida Eu profetizo Em nome de Jesus Minha amada Debaixo do sangue Do cordeiro de Deus Que Deus vai entrar Com providências Que Deus vai abrir Os seus olhos Que Deus vai te dar Estratégias Tem uma irmã Lá em Belo Horizonte Você falando Que faz as coisas Para a festa Essa irmã Ela começou Fazendo um bolinho Em casa E tem mais um detalhe Não adianta Inventar para você Você tem que fazer O bolo Mas tem que ser O melhor bolo Né pastora Porque você não vai Fazer um compromisso Com Deus E fazer um produto De qualquer jeito Para a pessoa Não Tem que ser Coisa boa Afinal de contas Você é uma mulher De Deus Ou um homem De Deus E está vendendo Coisas para Deus Deus está abençoando Então tem que ser Boa qualidade A irmã começou Fazendo uns bolinhos Em casa Hoje Ela tem 20 funcionários Ela teve que Espalhar em Belo Horizonte Três pontos De revenda E ela tem um centro De produção em casa Cresceu muito Por causa da fidelidade E do amor Que ela tem Pela obra de Deus Porque é assim Deus na vida das pessoas Às vezes as pessoas dizem Mas fica assim Sem entender Por que que Deus Está fazendo tanto É exatamente porque Está na Bíblia Está na vida hoje Estará sempre Porque Deus É fiel em todos Os tempos Ele vai nos dar Sempre a alegria De saber Que a nossa fidelidade É correspondida por Ele Esse é meu conselho Para você Vá por esse caminho Que eu estou lhe dizendo Confesse com Deus Se eu quero acertar tudo Porque a pessoa diz Eu estou devendo Meus dízimos Irmão Converse com Deus Fale com Ele O dízimo é Dele Diga assim Eu vou acertando devagarinho Agora quero que o Senhor Me abençoe Para mim poder Honrar meus compromissos Para mim poder fazer Minhas coisas Você vai ver Deus fazer Não tem como Deus não fazer Deus vai fazer Amém Tem aqui outro pedido de conselho Embaixo Pastora Lê aí Eu fiz o conselho Da irmã Sônia De Mato Grosso Ela disse Pastor Eu gostaria de saber Porque há seis anos atrás Eu não era crente E eu fiz a sobrancelha Fio a fio E depois que aceitei a Cristo Me disseram Que é pecado fazer Porque ela é a mesma coisa De uma tatuagem Aí não diz mais Só que agora Não fiz mais Ah não fiz É Só que agora está muito feio E eu queria saber Pastor Se realmente é pecado fazer Eu queria refazer Caso não for pecado A profissional disse pra mim Que não é como uma tatuagem Ela é a micropigmentação Até por isso A minha sumiu Só ficou a base Ou seja O corpo dela Pode me tirar essa dúvida Pastor Em nome de Jesus Fiquem todos na paz E minha Sônia Fique em paz E pode fazer Sua sobrancelha Não é pecado não Não é pecado Pecado é a pessoa Tatuar no seu corpo Imagens Tem gente que bota um dragão Né Bota imagens Que não glorificam a Deus Mas você fazer A sua sobrancelha Pra ficar mais bela Se sentir melhor Minha irmã Não tem pecado nenhum nisso Não existe pecado nisso Não se preocupe Fique em paz E pode fazer Eu vejo Sabe o que irmãos Eu vejo que Por exemplo A pessoa fala assim É Tatuagem É um assunto Muito polêmico Aí pergunta Tatuagem é pecado? Meus irmãos Eu vou fazer Algumas observações Vou até cortar O fundo musical aqui Pra ficar mais Nítido Eu Eu Chico Chagas Fui jovem também Fui jovem Mas eu nunca tive Um desejo De fazer uma tatuagem Porque eu entendia Que era algo Que não glorifica a Deus Eu vejo pessoas Com o corpo Todo tatuado E eu Eu queria entender A cabeça dessas pessoas Gente que tatua o braço inteiro Até aqui Tem gente que tatua o rosto Meus amados É porque eu vejo assim Pra quê? Pra quê, meus irmãos? Essas tatuagens Eu tive uma jovem Que ficou aqui em casa Alguns dias Que ela se automutilava Ela se cortava Com giletes Aquelas crises Que ela teve Na vida Então ela fez tatuagem Em cima das cicatrizes Dos cortes Para cobrir os cortes E eu fico pensando assim Se você vai fazer Uma tatuagem Que seja algo Que glorifique a Deus Eu acho Que não tem necessidade É a minha opinião Não tem necessidade Né? Eu não tenho Nenhum filho tatuado Pelo menos que eu tenha Tenha conhecimento Se eles fizeram É escondido Que eu não sei onde é Não tenho nenhum filho tatuado Mas se um filho meu Chegasse para Eu estou a fim De fazer uma tatuagem Eu ia só perguntar a ele Que tatuagem é essa Que você quer fazer? E a outra coisa É preciso você fazer Essa tatuagem? Tem necessidade? Essa tatuagem glorifica a Deus? Né? Porque se não glorifica Não faz sentido Eu não sei se vocês sabem Suicidou-se agora Aquele homem Que queria parecer Com uma Com a onça Deixa eu ver aqui Queria parecer com a onça Matou-se agora A mente humana Ela é muito complicada A mente humana Muito Deixa eu ver aqui Deixa eu botar aqui Morre Principalmente quando é jovem Ele vai muito pelo que Está vendo, né? Pachor Está acompanhando Influenciado Até pelo Às vezes pelo Pelo grupo de amizades Às vezes pelo que está Acompanhando na internet Eu me lembro quando O meu mais velho Chegou para mim E disse Mãe Queria fazer uma tatuagem Aí disse Pronto A minha resposta foi Qual é a tatuagem Que você quer fazer? Ele disse Não sei Ou seja Não sabia nem o que é Que ele queria Fazer, né? Era só uma curiosidade Esse cara, pastora Eu não posso nem mostrar Porque pode ser que a família dele Queira até me processar Mas esse camarada Ele queria ser como um animal Ele botou as presas de animal Ele botou aqui um negócio na cabeça Cortou o nariz Ficou parecendo uma onça Você já viu essa imagem? E ele não conseguiu chegar O que ele queria Aquilo tornou-se uma psicose Tão violenta Nele Que quando ele não conseguiu Com todas aquelas cirurgias Ser o que ele queria ser Ele se matou Porque não conseguiu Porque não conseguiu Aí você veja, por exemplo A pessoa que quer ser o que não é Sofre muito E a pessoa faz uma tatuagem Faz outra, faz outra E a gente tatua o corpo inteiro Eu já vi pessoas com o corpo todo tatuado Sabe? Tatuou em cima aqui das pálpebras Meu Deus Eu queria entender a mente De uma pessoa dessa Mas eu não consigo entender Mas tudo bem Eu não consigo entender Mas também não vou Aterar pedra nela Não Eu sei que essa pessoa Tem um problema na mente Uma coisa Porque se eu quero tatuar o meu rosto É porque eu não me acho bonito Eu penso assim Não sei se vocês pensam a mesma coisa que eu Mas eu respeito qualquer ponto de vista Assim Socorro Semite Você está aqui, minha amada Ver Socorro Semite Lá de Froto, na Alemanha Saudade de você, Socorro Nunca mais tinha te visto por aqui Então, meus amados, queridos Com relação a isso Uma mãe contou para mim aqui Que o filho fez uma tatuagem E quando ele chegou em casa tatuado Ela disse Meu filho, pelo amor de Deus Seu pai é radicalmente contra Como é que vai ser isso Como é que vai ser não sei o que E ela queria raspar com a faca Vamos raspar para quando seu pai chegar Ele disse Não mãe, isso aqui não sai não Resultado Foi um choque tremendo O pai ficou não sei quanto tempo Sem falar com ele Né Mas Elas coisas assim que Eu acho desnecessário Cada mente Penso diferente, né Agora se eu vou fazer Primeiro do que tudo Os tatuadores Não todos Mas uma grande parte deles Não quer negócio com Deus Tem até satanista sendo tatuador Aí você imagine Você é um crente Né Você é um crente Agora deixa um satanista Tatuar seu corpo O cara adora o diabo E você é de Deus Aí o cara Que adora o diabo Vai cortar seu corpo Com aquelas máquinas Aquelas coisas Não sei nem como é que faz isso Para tentar tatuar você E aí Eu não sei você Não sei você Mas eu tenho ainda Algumas coisas comigo Que eu Eu não quero assim Eu não quero fazer negócio Com quem não tem negócio Com meu Deus Eu como pastor Eu digo para a igreja Que dê preferência A crente Os irmãos Você vai comprar uma roupa Tem uma loja de crente Vai comprar lá Porque você está dando dinheiro Para uma pessoa Que é dizimista Ou que pelo menos Deveria ser Você vai procurar um médico Ah se um médico Disser para mim Que ele não acredita em Deus Eu não quero negócio com ele De jeito nenhum Não quero Não vou me consultar Com um homem Que não crê no meu Deus Não eu vou Vou comprar uma casa Uma hipótese Estou dando um exemplo Aí chego na casa Lá o cara é um ateu Não quero casa de ateu Meu irmão Não quero que essa casa Que ele morava É maldiçoada Não quero Ah mas se eu entrar lá Vai ser abençoado Eu sei mas eu não vou Fazer negócio com ele Se a palavra de Deus Diz que o povo de Deus É um povo separado Parece radical Mas eu sou assim E respeito quem não é Mas eu não faço negócio Com quem não tem negócio Com meu Deus Eu não quero negócio Com quem não tem negócio Com meu Deus É tanto que aqui Na live Toda hora que bate Um ateu aqui As moderadoras Botam logo pra fora A pessoa diz Pastor mas ele tem Que ouvir a palavra Mas ele não quer Ouvir a palavra Irmãos Ele não quer ouvir Ele quer chegar aqui Pra bagunçar Ele quer chegar aqui Pra chamar a atenção De vocês E vocês deixarem de me ouvir Que estou falando Da palavra de Deus Então eles vêm pra cá Pra bagunçar Então quando eles Vêm pra cá É tirado logo Vai lá pra jaulinha Do Youtube O Youtube tem uma jaulinha Que eu já botei Um bocado deles lá dentro Sabe o que eu fiz Um dia desse Um dia desse não Não tem um tempo atrás Eu disse Eu vou soltar Dez ateu desse aqui Da jaulinha Fui lá e soltei No outro dia No outro dia Eu tinha um deles Já falando aqui Não tem jeito não Volta de novo pra prisão Porque eles não respeitam Essa que é a verdade Deixa eu só responder aqui Pastor A irmã que está No canal Aqui no chat O Mundo de Sofia Ela perguntou Pastor E o que você falou Pro seu filho Sim Aí ele disse Mãe Quero fazer uma tatuagem Aí eu disse Qual é a tatuagem Que você quer fazer Aí ele disse Não sei Eu disse Sim Você quer fazer uma tatuagem Sem nem saber O que você tatuaria Ele disse Não Não sei Aí eu disse Vamos fazer o seguinte Fale com Deus Pergunta ao Senhor Se isso agrada a ele Enfim Passou Ele não tocou Mais no assunto Teve uma época Também Porque Essas As modinhas As crianças Os adolescentes Enfim São muitas coisas Que eles veem Acompanham E muitas outras Que a gente não tem como Vamos dizer assim Que guardá-los Até porque eles estão Em mãos No mundo Eles veem muita coisa Seja na escola Ou em qualquer lugar E aí Um dia ele chegou também E falou Mãe queria pintar meu cabelo De que cor? Sei lá Azul Verde Ou seja Ele só queria Do mesmo jeito Aí eu disse Então Precisa disso Ele disse Tá Eu queria Então tá bom Fale com Deus Pergunta a Deus Do mesmo jeito Isso já faz mais tempo Acho que ele tinha Uns nove anos Essa da tatuagem É mais recente Ele tinha uns dois Uns treze Uns treze anos Se eu pesquisar aqui O que é O que? Pássaro Corrupiu Sim Por causa da cor do cabelo Aí no final Ele nunca fez nada O meu sentimento Era assim O que eu vou dizer Para ele Para convencer Ele que não precisa disso Então eu disse Não Corrupiu Não tem cabeça vermelha Aí eu disse Pronto Fala com Deus Tinha uma irmã Que Quando eu congregava Lá É só curiosidade Se a gente disser Não faça Parece que aí É que desperta Não é paixão A vontade de fazer Uma irmã Quando eu congregava Na igreja Antes da Pão da Vida Aí Tinha uma irmã Que pintou o cabelo De vermelho Meus irmãos Não diga não paixão Que eu já pintei Meu cabelo de vermelho Mas você pintou Não crente não Mas que Rá tive o cabelo De toda cor Diga Essa irmã Quando ela chegou Na igreja Oi Adriana Hoje ele tem 15 Essa irmã Quando ela chegou Na igreja Todo mundo Porque Primeiro do que tudo Ficaram assombrados Porque eu estava Acostumado com ela Na igreja Louvando e tudo E a irmã Não teve mais A oportunidade Para louvar E ela gostava de cantar E cantava bonito Tinha um som na voz Aí quando foi um dia Eu estava conversando Com o pastor E alguém chegou Para o pastor E disse Pastor Por que o senhor Não deu mais oportunidade A irmã corrupiu O pastor disse Irmã corrupiu Que irmã corrupiu Aquela do cabelo vermelho O pastor disse Não Com aquele cabelo ali Não De jeito Que vai escandalizar Que vai escandalizar a igreja E essa irmãzinha Rapaz Ela passou mais ou menos Uns 30 dias Eu acho Com esse cabelo vermelho Depois pintou o cabelo Na cor natural Aí voltou a cantar Na igreja E ela Ela foi tão humilde E tão sincera Que ela pediu perdão A igreja Ela disse Irmãos Hoje eu entendo Que eu já não vivo mais Mas Cristo vive em mim Porque ao pintar o meu cabelo Todo mundo passou a ver o meu cabelo E deixou de ver a minha essência A pessoa que Deus transformou Disse Ah agora aí Falou a verdade Falou realmente o que é Corrupiu Gracielina Lopes Gracielina lá na Suíça Corrupiu É um pássaro E eu estava olhando aqui Tem ele da cabeça vermelha mesmo Estava olhando aqui Aquilo que você faz Quando você é crente Vai dizer Vai passar a sua imagem Né Imagine o pastor Chico Chegando na igreja Com um pincel No nariz Hã? Imagina o pastor Chico Chegando na igreja No lugar de dar Pai do Senhor Yeah Como é que está Turma Você passaria por mim? O pessoal fala Está desviado Total Eu ia olhar E dizer pai Ridículo Quer dizer Tem coisa que não pega bem Para a crente Irmão Não pega bem Por quê? Porque já não vivo Eu E você também já não vivo Mas Cristo vive em nós Então aquilo que nós fazemos Que está fora do padrão Do cristão Vai assustar a igreja Vai assustar a igreja Irmão Maria Belas Quem está dizendo Não consigo te imaginar Pastora de cabelo vermelho Vermelho Minha irmã Mega ré Eu não lembro não Louro Todo jeito Eu não lembro não Você deu uma de pé quente Foi? Aí fiz Aí inventei um bocado de coisa Mas ao final Eu 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 vou até dizer isso aqui Para que os maridos Fiquem em alertas Pastor Meu cabelo era cacheado E aí Era a Ângela Tinha o cabelo todo cacheado Cacheado Não sei por que o cabelo dela Ficou estirado Ah, comecei a estirar Era isso que eu ia dizer O cabelo dela era todo cachado Igual do que a linha Igual do que a linha A gente começa a fazer as coisas E quando você pensa que não Você Sabe Dar cada passo Que para voltar atrás É meio difícil E aí eu me lembro Que eu Novinha Inventei de estirar os cabelos Aí passou-se um tempo Acho que uns seis meses depois Aí minha esposa olhou para mim E disse assim Homem, por que você esticou esses cabelos? Ela achava bonito Isso que eu achava mais lindo de você Eram seus cabelos Aí eu olhei para ele bem sério E disse assim Por que você nunca me disse? Vem falar agora Vem falar agora Ou seja Elogiem as suas esposas Diga para elas Você acha lindo Realmente Ele me conheceu de cabelo cacheado E depois eu fui olhar Não é que ele gostava mesmo A mala disso daquela linha Está muito bonito Pois é E agora? Agora é difícil irmão Porque toda vez que eu tento fazer A tal da famosa transição Para o show Quando chega aqui Aí eu já me agonio Eu já estiro de novo Então assim Mas fala a verdade Já que a gente está falando Nesse assunto Vamos abordar esse assunto aqui Que é muito importante Eu queria A gente nunca está Sá desfeito É pastor É bem difícil Nunca está O que você mudaria em você? Se você pudesse mudar O que você mudaria? Todo mundo vai ter alguma coisa Para mudar Todo mundo Hoje se eu pudesse mudar em mim Hoje eu mudaria meus cabelos Para ficar bem branquinho Da cor de neve Pense em coisa Que eu acho lindo Meu irmão Nonato A cabecinha dele é branquinha Quando eu vejo uma vovózinha Da cabecinha branquinha Eu digo Eu queria ter a cabeça Meu está assim Meio rajado A Paula Regina É uma mistura Meu pastor Meu esposo está aqui ouvindo É Quem botou? A irmã Paula Regina Meu esposo está aqui O pastor ouvindo de ladinho Muito bem A Simone Justinho Diz que o marido dela Gosta de cabelo cacheado Pois é Só que as vezes O marido gosta E não fala Como o marido da pastora Angela Que foi falar Depois que ela estirou Depois Menino Isso já fez pranchinha Viu? Mas briga Toda vez que eu vou fazer Um negócio de som Esse negócio Hoje não Porque os produtos melhoraram Né pastor As tecnologias Mas quando a gente chegava Que era aquele produto Que tinha um cheiro forte De som, pelo amor de Deus Olha, a Marli Santos Botou Meu filho tatuou um dragão Pastor Eu quase morri Fiquei doente Mas ele é meu filho E eu amo demais Tive que me acostumar É E pior que eles Esses jovens Eles tatuam um dragão Mas ele não tem maldade nenhuma Ele acha bonita a imagem Tatua Ele não tatua o dragão Em homenagem ao diabo Que é chamado na Bíblia Dragão Não é isso Ele não sabe E a palavra de Deus Diz que Deus não leva Em consideração O tempo da inocência A Deis Batista Está dizendo Que se ela pudesse Mudaria o nariz dela É Todo mundo faria alguma coisa Pastor E no seu corpo Não, no meu corpo Eu posso deixar do jeito também Eu estou velho mesmo É muito difícil Pastor Quem tem cabelo liso Quer ter o cabelo cacheado É, ninguém está satisfeito não Eu me lembro Minha mãe dos cabelos Bem lisinhos Ela vivia tentando frisar os cabelos E não pegava de jeito nenhum O frisado nos cabelos dela De tão liso que era Aí quem tem o cabelo cacheado Quer alisar Quem tem de uma cor Quer botar aqui O negócio é difícil Pastor E Pastor Que usa alargador Para atrair jovens É estranho demais É Alargador Que negócio Bota na Gente Quem atrai É Jesus É a presença do Senhor Que atrai Não é o alargador Que vai atrair ele não A palavra de Deus É forte Não precisa de alargador Para atrair ninguém O amor de Deus Não se constrange Quando ele é pregado Ele muda tudo Uma vez Tinha uma irmã da igreja Que tinha um filho dela Que usava aqueles alargadores Na orelha Rodona assim Você nem é que a orelha aguenta Aí um dia Eu fui visitar ela Na casa dela Chega até o filho dela Lá com aquelas argolas Aqui nessa Aí ela ficou envergonhada Eu disse Fique tranquila A pastora queria tanto Ele é crente Afastado Ele é baterista Toca a bateria Eu conversei com ele Aí ele falou Eu não vou para a igreja Porque eu sou discriminado E tal Eu disse Na pão da vida Você não seria discriminado não Porque você usa Esse alargador aí Você acha bonito Não acha? Porque se você achasse E fez Você não usava Alguma coisa Você acha De bonito Alguma coisa Ele atrai Para poder botar Um negócio desse Na orelha Né? Ele É, eu acho Acho legal Pronto Só que quando você Se aproximar de Deus O próprio Espírito Santo A palavra de Deus Diz que o Espírito Santo É que convence O próprio Espírito Santo Vai lhe convencer A não querer mais isso Olha só Quer ver? Vamos fazer aqui Uma enquete aqui Rapidinho Olha só O que para você hoje Não tem mais importância? Depois que você Aceitou Jesus Depois que você Entregou sua vida Para Deus Muita coisa Deixou de ser importante Para a sua vida Foi ou não foi? Muita coisa Para você hoje Não tem importância Nenhuma É zero Zero à esquerda Para você Foi ou não foi assim? Você gostava De cabelo Sei lá Pintado Como a pastora Anja Pintava cabelo De toda cor Como você gostava De mini saia Você gostava De roupa decotada Você gostava De se vestir De uma maneira Que hoje Você não se veste mais Porque quando você Veste aquela roupa Que você olha No espelho Você não se vê Naquela roupa Por que pastor? Porque o Espírito Santo Está em você Quando nós entregamos A nossa vida Para Deus Quem dirige A nossa vida É Deus Por que eu não ando De bermuda De camisa cavada Porque não dá mais Para mim Eu sou um homem de Deus Então eu tenho que O próprio Espírito Santo Vai dizer Pastor Isso aí não é para você não Olha quem você é Você não é mais A fulana de tal Caminhando Você é a serva de Deus Que está nesse caminho Então muita coisa Deixou de ser importante Para você Se as irmãs Começarem a falar aqui Elas vão dizer É verdade Incomoda Pronto É verdade Pastor Incomoda Incomoda a gente Eu sei Você quer ver uma coisa? Eu sei Que tem irmã aqui Que já saiu de casa Vestida de uma roupa E se sentiu Tão incomodada Que voltou Do caminho Para trocar roupa Voltou Para trocar roupa A pastora Clenilda está falando aqui Não me faz mais falta As roupas periguetes Porque na última reunião Das mulheres Pastor A gente falava Sobre como nós somos Nós éramos Como nós agia Mas a gente riu muito E a gente vê a transformação De Deus Porque de gente Você não usava não Aquelas roupas periguetes A Armin Não usava Usava Mas não usava mais Exatamente A Luísa Andrade Está dizendo Deus muda tudo Muda por dentro E por fora Muda por dentro E muda por fora Muda seus conceitos Muda sua opinião Muda sua visão Muda até o seu jeito De andar A mulher A mulher que é crente Ela muda até o jeito De caminhar Lembra de Jacó Quando Deus encontrou Ele no Val de Jaboque Que feriu ele na coxa Quando ele vinha E Deus disse o que? Como é teu nome? Olha como isso é importante Ele disse É Jacó Deus disse não A partir de hoje Você vai se chamar Israel Quando ele foi encontrar Isaú Seu irmão Ele vinha mancando Isaú olhou para ele E disse não é Jacó não Vem mancando Deus queria mostrar para Isaú Que havia transformação No coração de Jacó Que aquele Jacó Que estava retornando A sua terra Não era mais o Jacó Que um dia enganou ele E tomou o seu direito De ser primogênito Por um prato de lentilha Que aquele homem Que vinha Era transformado Que agora Deus Tinha entrado na vida dele E tinha transformado A vida dele Não era mais o Jacó O Jacó enganador Então Deus muda Eu já vi Eu já vi Situações em que crente Deixa a família assim Por que pastor? Porque a própria família Diz meu Deus Como ele mudou A verdade Essa não é a expressão certa Meu Deus Como ele mudou A expressão certa É como Deus mudou ele Como Deus mudou ela Como Deus transformou Essa mulher Irmãos Eu conheci uma mulher Que eu não vou dizer Nem onde Nem o nome dela Que eu não sou doido Essa mulher vivia Com um homem Trabalhador O homem era um bicho Para trabalhar E ela não dava valor nele Ela só vivia arrumada Quando a mãe Sim, o dia Que ela botava a cabeça Na porta Já estava toda maquiada Toda arrumada O coitado Trabalhava Só andava sujo Com as roupas Desarrumadas Eu falava Deus do céu Eu era vizinho Dela E eu dizia Meu Deus Essa mulher É um zela Descoitado E olha Ele tinha vezes Passava a semana inteira Com a mesma camisa Chega Pegava aquele sebo Na camisa E ela toda arrumada E o pessoal Falava dela Que ela era infiel a ele Que ela traia ele Ela fazia ele De gato e sapato Pintava Bordava Eu não sei se ela traia Que eu também Isso não me interessa Eu sei dizer Que ela andava Só andava Perfumada e bonita Qualquer hora Do dia Que você visse Essa mulher A gente nunca Botou os olhos nela Para ela estar desarrumada Um dia essa mulher Aceitou Jesus Aí todo mundo Na rua Fulana virou crente Vixe Meu Deus E agora Ela aceitou Jesus Num final de semana Na segunda-feira Ela estava varrendo Porque ela gostava De varrer o terreiro Da casa dela A calçada Aquela partinha Debaixo da calçada Ela já estava Sem maquiagem Eu chamei sua mãe E falei Olha aí A gente já era crente Eu digo Olha aí Olha o que Deus faz Ela já estava Sem maquiagem Irmãs Quando o marido Dela apareceu Que eu olhei Aí chamei de novo Não é porque a gente Está olhando a vida Do vizinho não Mas venha ver Olha o marido dela Já estava vestidinho A roupinha limpinha Mudou tudo Quando Deus Entra na nossa vida Ele muda tudo Aquela mulher Mudou radicalmente Passou a ser a mulher Que ninguém nunca imaginou Que ela fosse E aí eu entendi Que quando Deus Muda a vida De uma pessoa Ela muda Para mostrar Quem ele Ele muda A pessoa Para mostrar Quem ele é Então muita gente Quando eu passei A ser crente Chico Crente Não tem como Aí vê depois Chico Pastor Chico A frente De um ministério Graças a Deus Hoje Grande Mas rapaz Que Deus tremendo É esse Mas é exatamente isso Irmão Deus entrou na tua vida Para mostrar Que ele é Deus Deus entrou na tua vida Para que a tua vida Reflita o poder Que Deus tem Sobre todas as vidas Então a transformação Que Deus fez Na sua vida Olha a pastora Anja acabou de dizer Que usava até cabelo vermelho Não é bem que eu não me lembro Usava cabelo vermelho Pintava cabelo De toda cor Olha a mudança Que Deus fez Olha a mudança Que Deus faz Na sua vida Olha como Deus Tem mudado a sua vida Meu Deus Os nossos conceitos Os nossos pensamentos As nossas posições Foi tudo embora Paulo disse Reputo tudo por estrume Você sabe o que é Que Paulo estava dizendo? Você sabe o que é Que é estrume? Cocô de vaca Ele estava dizendo Para mim tudo é cocô Para mim o que vale agora É o que Deus tem para mim É o que Deus é para mim Ele estava dizendo Nada mais me interessa Ele disse Já não vivo eu Mas Cristo vive em mim Não me moleste Disse ele Não me moleste Porque eu trago no meu corpo As marcas do Senhor Jesus Ele disse As cicatrizes Do chicote romano As marcas dos cravos romanos Está em mim também Porque foi por mim Que ele morreu Olha a mudança Que Deus fez na vida dele Na minha e na sua vida Quanto você mudou Glória a Deus Mulher que brigava Que xingava o marido Mulher que meu Deus Falava pelos cotovelos Passou a ser a mudinha Mudinha Boquinha fechada Por quê? Porque Deus disse Ganhe seu marido Sem palavra E o marido chega e estranha E o diabo ainda usa ele Para falar coisas para você Para ver se você responde Mas você não responde Segure a palavra Deus disse que você Vai ficar calado A mulher Teu marido vai ser ganho No silêncio Quem vai falar É Deus No coração dele Eita Jesus Hein? Quanta mulher Não tem aí? Que marido diz Mas que obra é essa De Deus No coração dessa mulher Que essa mulher Brigava até com o vento Dentro de casa Agora a mulher Hoje de manhã A pastora Jossa Neto Logo cedo Foi fazer exame de sangue Mas o pastor Gabriel Quando ela chegou Eu já estava aqui no estúdio Aí ela chegou para mim E disse Amor me dê minha bênção A bênção é o beijo Que eu dou nela E eu claro Cheguei junto Gostei os beijos No beijo da negra E dei a bênção dela Olha que coisa linda A mulher chegar para o marido Me dê minha bênção A Claudete está dizendo Eu pastor Estou calada agora As mulheres estão chegando Para o marido agora Me dê minha bênção E marido que bênção É É tão bonito isso Explica para eles A mulher amanheceu o dia Amor vamos orar Me dê minha bênção E outras palavras Ela está dizendo Se você não me beijar Meu dia não está abençoado Eita Jesus Então mulher Não tem que resolver As coisas no grito Não é no grito É no silêncio Do trabalhar Do Espírito Santo Não é na violência Deus disse Não é por força Não é por violência A gente acabou Entrando nessa parte Agora hein pastor Né Minhas irmãs estão tudo aqui Oh Deus que muda Oh Deus que trabalha A pastora Luciana está aqui A missionária Adriana Carina E elas estão dizendo Meu Deus É forte É forte né gente A gente estava falando Sobre isso pastor A Marli está aniversariando Hoje pastora Vai Senhor 59 anos Deus abençoe Receba os votos E parabéns Da sua irmã Marisa Correia Marisa Deus abençoe Falando sobre isso Né E até a gente A gente brincava Porque a gente contando Algumas coisas E ela dizia Não anjo Eu não acredito Que você era assim não Que até meu esposo falava Você não tem noção Quem era Anjo A Renata colocou aqui Pastor eles vão achar Que a bênção É um dinheirinho Mas aí a hora Não é isso que eu estou dizendo Não a bênção Vai o biquinho É beijinho Seu amor amor Porque quando você pedir a bênção Um beijinho Ele vai até abrir a mão mais Dar mais dinheiro né Amém Eita Jesus Mas é verdade querido É verdade né De onde é que eu ia dizer De onde é que eu ia orar a Deus Para dizer para o meu marido Ser igual a pai De jeito nenhum Estou doida Eu judigo a Jesus Vai do meu amor Senhor Homem que honra a sua esposa Quem ama a sua esposa Como pai É E ela está dizendo assim irmãos Porque no passado Eu era um devasso né Era um devasso Quer dizer Deus mudou minha vida A ponto de minha filha Desejar que O marido seja igual a mim Mas no passado Ela não ia pedir isso Porque eu era um devasso Um adúltero Você vê como Deus muda A mudança que Deus realiza É uma mudança tão grande Irmãos Algo tão tremendo Que só nós que somos mudados É que olhamos para dentro E a gente mesmo E diz assim Meu Deus Meu Jesus Como o Senhor tem poder De mudança De transformar as pessoas Eu vejo na igreja Mulheres que eram prostitutas Que vendiam o seu corpo Eu vejo na igreja Traficantes Nós temos um pastor Que era traficante Dono de boca de fumo Eu vejo na igreja Homens que tinham Uma vida completamente errada E hoje eu vejo Essas pessoas mudadas Transformadas Falar nisso Eu quero avisar aqui Que hoje a noite Tem um encontro Dos casais Da pão da vida Sim E esse encontro Vai ser aberto Os outros encontros Eram com inscrição Mas esse vai ser aberto Para todos os casais Que quiserem participar Os líderes de casais O irmão Romério A irmã Mônica Resolveram fazer Esse encontro aberto Para vir todo casal Que quiser vir Então hoje a noite Na igreja pão da vida Sede Na rua Felipe Camarão Ao lado da agência Dos Correios Ali na rua Do aeroporto Vai ter um encontro De casais Começando às 19 horas Então venha Com a sua amada Para esse encontro De casal Pastor e só casal Não, quem quiser vir Pode vir É aberto Né Às vezes você não está Com a sua esposa Vem solteiro Vem aprender Para quando casar Saber como é que faz Muito bem Testemunho do azeite Da irmã Adriana Dos Estados Unidos Se ela tem um testemunho A contar Conta a irmã Adriana Amada Do calcente Aqui é a Adriana Falando E eu quero Agradecer as orações A minha charada Adriana Karina Mês passado Eu liguei Desculpa Mandei uma mensagem Pedindo orações E ela falou Que ia Passar Meu áudio Para o pastor Chique Ela também Ia estar orando Juntamente com vocês E eu venho aqui Testemunhar Que Deus é maravilhoso Em nossas vidas É só crer Que Ele faz Novembro Eu tinha feito Uma mamografia Na minha mama esquerda Tinha dado A médica falou Uma mancha Que ela não tinha Identificado E eu fiquei apreensiva Daqui a seis meses Você pode voltar Mas Você pode fazer Uma tomografia Só que é muito caro Eu não sei Se o seu plano Vai cobrir Eu disse A senhora me deixou Com dúvidas Com medo Com receio Que não sabe Se é uma mancha Se é o meu músculo Que está inflamado Ou se é Um câncer Vamos falar As palavras claras Aí ela Não Você pode repetir Daqui a seis meses Eu disse Não Quero fazer essa tomografia Não Quero nem saber Quanto que é Já para tirar Esse peso Da minha consciência Porque daqui a seis meses Eu vou ficar alimentando Aí vou pensar Que não Não é Um músculo inflamado A gente começa A ter pensamentos negativos E pensamentos negativos Atraem coisas negativas Então Eu mandei a mensagem Para a irmã Adriana De oração Eu tinha mandado também Para a minha irmã Ana e meu cunhado Então eles também Estaram orando por mim E fui fazer aquele exame Só que a irmã Adriana Ela disse Um dia Fui com azeite Só irmãos Meu azeite Tem cheirinho E o exame E o exame pede Para não passar Nenhum tipo de Loção Nem perfume Nem hidratante Enfim Aí eu tomando banho Com a água do chuveiro Caindo sobre o meu corpo E eu Conversando com Deus Que ele repreendesse Tudo que estava Errado naquele exame Naquela nomografia Que se fosse câncer Que caia sobre terra Que Deus chegasse Com providência Na hora da Da tomografia Irmãos E para a honra E glória do Senhor Meu exame Não deu nada Glória a Deus Glória a Deus Eu realmente O músculo Está um pouco Enframado Devido a ser magra A médica Pensou Que fosse outra coisa Mas Deus Foi maravilhoso Comigo Tem sido maravilhoso Comigo E não Deixou Que fosse Algo grave Eu estou aqui Para agradecer A todos vocês Que oraram por mim Que me intercederam Por Esse exame E Agradecer imensamente A pão da vida Vou fazer parte Da minha vida Amém Jesus De vocês serem Muito especiais E Mês que vem Em nome de Jesus Estamos planejando Ir para o Brasil E eu quero ir aí Conhecer vocês E se tiver oportunidade Eu gostaria muito Que o pastor Chico Me batizasse Que eu não sou batizada Nas águas Vai ser o maior prazer Eu queria muito Esse privilégio Vai ter Amém Um abraço E um beijo No coração De todos vocês E a paz Do Senhor Amém Esse testemunho É da irmã Adriana Ela mora nos Estados Unidos Ela disse que quer vir A moça oral Para ser batizada Pelo pastor Chico Eu farei isso Com o maior carinho Maior amor Viu Pode ter certeza disso Tem um testemunho aqui Da oração Feita no culto do lar Testemunho da irmã Givanilda Ela mora no estado De São Paulo Vamos ouvir Pai do Senhor A todos do Calcenter Também o pastor Chico Chagas A pastora Jossanete A pastora Ângela Pai do Senhor E todos os irmãos Da pão da vida Quem está falando É a irmã Givanilda Estou aqui para contar Um testemunho Da oração Do final do culto A oração de cura Glória a Deus Só que não foi Para Tipo assim Para uma cura Da carne Nem nada Foi por minha geladeira Pode soar até estranho Mas a minha geladeira Eu saí de férias Quando eu voltei Viajei para a Bahia Para a casa da minha mãe Aí quando eu voltei Minha geladeira Estava assim Sem querer gelar Estava bem fraquinho O congelador Nem estava congelando As carnes Nem nada E aí eu orei Dois dias A oração final Do culto do lar E apresentei Minha geladeira Coloquei meu celular Em posição da geladeira Quando o pastor Chico Chagas Estava orando E ali Eu clamei a Deus Falei Deus O Senhor sabe Da minha condição No momento Eu não estou podendo Comprar uma geladeira nova Então pai Em nome de Jesus Que minha geladeira Venha voltar ao normal Porque A minha geladeira Está boa Está nova Se for para mim Ter que comprar Uma geladeira nova Que venha ser para minha mãe Porque eu vim da Bahia E a geladeira dela Não está muito boa Está bem velhinha Então eu falei Deus Dê condições Para eu comprar Uma geladeira nova Para minha mãe Não deixe que a minha Venha ficar Venha ficar ruim Mas que ela Venha voltar ao normal E para a honra E a glória do Senhor A geladeira está congelando Está gelando Tudo normal Para a honra E a glória do Senhor Isso pode soar Para muitos Que é uma bobagem Mas para mim Foi uma grande vitória Uma grande coisa Que fez o Senhor Para mim Obrigada Deus abençoe Amém A reis dos Estados Unidos Ela mandou para o texto Dizendo Quero agradecer a Deus Por uma grande bênção Alcançada Passou um grande furacão Aqui na cidade Que eu moro na Flórida E tive problemas Com as casas Que eu alugo De aluguel Que é o meu trabalho Para minha sobrevivência E no momento Fiquei muito abatida Preocupada E comecei a fazer Um propósito a Deus Em oração Pedindo ao Senhor Que me ajudasse Para poder reformar Essas casas Só que eu não tinha O dinheiro Para fazer esses consertos Então eu orei E fiz um propósito Com a casa do Pai E o Senhor enviou Todos os recursos Para a glória de Deus E hoje as casas Estão alugadas Reformadas E todas alugadas Para a glória de Deus Eu agradeço a Deus Por essa grande bênção Alcançada E a igreja Pão da Vida Ao pastor Chico Chagas Pastora Jossanete Pastora Ângela Todos os irmãos Aleluia Que congregam Na Pão da Vida Muito obrigado Estou enviando O meu voto Pagando o meu voto Pastor Chico Muito obrigado Estou muito feliz Meu coração está alegre Em Deus Meu Salvador Porque Ele ouviu O meu clamor Atendeu a minha oração E enviou socorro Que eu tanto precisava Em nome de Jesus A honra e a glória de Deus É verdade Rosalba Deus abençoe Cada vez mais Hoje a pastora Jossanete Saiu para fazer o exame E o pastor Chico Ficou Em casa E aí A irmã ligou para mim Eu atendi Quando eu atendi Ela Pastor Pastor Falei Oi pai do senhor E ela disparou a chorar Chorando 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 E eu preocupado Achando que a irmã Estava muito aflita E eu falei O que foi minha irmã O que foi que aconteceu Pelo amor de Deus O que foi Por que você está assim E ela queria falar Jesus Jesus Eu tenho a calma Tenha calma Para você me contar Tenha calma Tenha calma Que eu vou orar Com você Ela disse Eu quero que você ore mesmo Mas é para agradecer Eu digo Olha Agradecer É pastor Pastor O senhor lembra Que uma vez O senhor contou Uma história De uma mulher Que o marido dela Já vivia com outra mulher Já tinha até uma filha Com a outra mulher E o senhor contou Uma história Que naquele dia Deus mandou dizer Para ela Que ele ia voltar Para casa Naquele dia Eu fiquei assim Tanta coisa Que o senhor Disse a ela Que fosse para casa Arrumar a casa Que o marido dela Ia voltar E que ela Não foi trabalhar Naquela tarde Falou para a patroa dela Que ia para casa Arrumar a casa Que o marido dela Ia voltar E a patroa Ficou rindo dela Mas disse Tá bom Você quer ir Vá E a noite Caiu O pastor O senhor lembra Aí eu me lembrei Foi um dia No pocinho de Jacó Na igrejinha antiga Aquela mulher Chegou lá E Deus Mandou ficar olhando Para ela O tempo todo E eu olhava Para aquela mulher E Deus dizia Diga a ela Seu marido O marido dela Vai voltar Hoje Eu dizia Deus Renata Toff Me lembro bem E eu disse Deus É o senhor Que está mandando dizer Eu pedi confirmação Deus me deu Falei Você e minha irmã Deus está dizendo Para você Que vá para casa Arrume sua casa Que seu marido Volta hoje Quando eu falei isso A mulher A pessoa Chora É hoje E ela pegou mesmo E passou Na patroa dela Ela disse Olha Eu não vou trabalhar O jeito tarde não Que eu vou arrumar Minha casa Que Deus disse Que meu marido Vai voltar hoje A patroa falou Mulher Mulher Ter esse homem Da cabeça Mulher Pelo amor O homem já tem Outra mulher Já tem até filho Com outra mulher Deus mandou E ela chegou em casa Começou a arrumar a casa E ela tinha Um menino E um rapazinho E começou a arrumar a casa Dizendo para os filhos Que o pai dele Ia voltar Se o pai de vocês Vai voltar hoje Mamãe Vai voltar hoje Deus falou lá No pocinho de Jacó Ele vai voltar hoje Ele vai voltar hoje E arrumando a casa Ele lavou a casa E arrumou tudo E os meninos Tudo rindo dela E a noite chegou E nada do homem E a noite chegou E chegou seis horas Chegou sete Chegou oito Chegou oito e meia E ela começou A se entristecer Era ela triste Lá na casa dela E eu pensando Meu Deus Se não fosse eu Meu pai Eu falei na frente Da igreja Transmitido pela internet Que o marido da mulher Ia voltar Vai se não voltar Quando foi nove horas Bateu na porta A casa dela Aquela casa Que tem A porta Tem a venezianazinha Você sabe Tem duas venezianazinhas Do lado O menino dela Baixou a veneziana Mãe É pai E ele não ia E ele não ia na casa dela De jeito nenhum Que a outra mulher Não deixava Ela fechou os olhos E disse Deus tu és fiel Aleluia Já começou logo a chorar E ela abriu a porta Ela mesmo foi abrir a porta Abriu a porta Ele com as malas Duas malas Falou Você me aceita Ela disse Entra A casa sempre foi sua Ele disse pra ela Daqui agora Eu só saio pro cemitério Eles estão felizes Até hoje E essa irmã chorava Mesmo Eu disse Acalma pra você me contar Ela disse Pastor Desde aquele tempo Que eu dizia pra Deus Deus eu queria ser Essa mulher Faça na minha vida Como o Senhor fez Na vida dela Olha que faz tempo isso Viu Isso tem Eu acho que tem uns Tem uns seis Pra sete anos Isso Tem Tem mais de seis anos Ela disse que tinha Mais de seis anos E eu disse Se ela a data certa Eu não me lembro Me lembro do caso Ela disse Quando foi ontem de noite Meu marido chegou Na minha casa Pastor Pastor Ele não atendia Nem meus telefonemas Nem pra mim Falar dos nossos filhos Ele atendia Porque a outra mulher Tinha ciúme Ela ligava pra mim E me xingava todinho Desde de estar ligando Pro meu marido Quando ela dizia isso Pastor Eu faltava morrer Porque eu sabia Que aquele marido Não era dela Era meu Ela dizia Toda a vida Que eu ligava No telefone dele Que ia atender a ela Parecia que ela Estava colada nele E a última vez Ela disse Se você ficar ligando Pro meu marido Eu vou levar Esse caso A delegacia E ele calado Pastor Ele era escravo Daquela mulher E eu dizia Deus Liberte ele E quando foi ontem Ele voltou E perguntou a mim Do jeito que aquele homem Perguntou pra mulher dele Ele disse Você ainda me quer? E eu disse Esperei por isso Esse tempo todo Pode entrar A casa é sua E nunca deixou de ser E fui preparar Uma janta Fazer a comidinha Que ele gostava E ela ligou No telefone dele Ele disse Agora você atende E diga pra ela Deixe meu marido em paz E ela disse Eu atendi Pastor E ela chamou O nome dele E eu disse Não é ele Sou eu Deixe meu marido Em paz Esse marido Nunca foi seu Sempre foi meu E agora Deus me devolveu E ela Dilegou da minha cara E meu marido Disse Olha Amanhã Eu vou trabalhar E quero que você Vá comprar um chip Novo pra mim Porque eu vou trocar Meu número Que ela não vai Me deixar em paz E eu disse A ele Olha Se ela vier Na minha casa Ela vai ter E ele disse Ela não vem não Porque ela não sabe Nem onde você mora Pode ficar tranquila E eu Quando foi tarde da noite Depois que a gente Tinha se amado Demais Ou glória Eu disse Eu disse pra ele Por que você deixou ela Ele disse Eu estava cego Ela não amarra Uma letra pra você E nada Era a cegueira espiritual A qual eu estava Submetido Pelo diabo E ela Diz Pastor Ore Ore Porque ele Diz que vai Pra igreja Amanhã Comigo E eu quero Que ele Volte Pra Jesus Pastor Pra completar A benção Eu disse Deus é Deus De benção Completa Ele vai Voltar Ele vai Voltar Pra Jesus Porque ele Agora compreendeu Pastor Eu acho Que ela Traiu ele Eu digo Não queira saber Disso Minha filha O passado dele Deus sepultou Está sepultado Não force ele A falar o que ele Não quer falar Deixe ele A vontade Só dê a ele O amor que você Sempre deu E fique despreocupada Porque o Deus Que restitui É que garante A restituição Esse Deus É tremendo Amados Eu vou trazer Uma palavra de Deus Agora pra sua vida E pra minha vida Também E essa palavra De Deus É uma palavra Que vai falar Das bênçãos De Deus Jeremias Capítulo 17 Versículos 7 e 8 Diz Mas bendito É o homem Cuja confiança Está no Senhor E quando a Bíblia Diz o homem Está falando O homem e a mulher Que pra Deus Não existe sexo Bendito É o homem Que confia No Senhor Cuja confiança No Senhor Está Ele será Como a árvore Plantada Junto às águas E que estende As suas raízes Para o ribeiro Ela não temerá Quando chegar o calor Porque as suas folhas Estão sempre verdes Não ficará ansiosa No ano da seca E não deixará De dar frutos Glorificado e exaltado Seja o nome do Deus Poderoso Que nós servimos Essa palavra É uma palavra Fiel Verdadeira É uma palavra De Deus Que nos garante A provisão A providência A presença A direção de Deus Nos momentos da vida Inclusive nos momentos De sequidão Quando a Bíblia Fala momento de sequidão Nos comparando A uma árvore A Bíblia está falando Aqui meus irmãos Daqueles momentos Difíceis Que nós passamos Nas mais diversas Áreas da vida Às vezes Na área financeira Na área familiar A Bíblia está dizendo Que quando nós passamos Por essas dificuldades Se estamos com Deus Vamos continuar vencendo Se estamos com Deus As bênçãos de Deus Vai continuar Nas nossas vidas A Bíblia está dizendo Que nós temos raízes No ribeiro Raízes que descem As águas Isso simboliza Que nós temos raízes No Espírito Santo Que é simbolizado Por água Nós temos alimentação De Deus As lutas Podem vir Mas nós estamos Alimentados Pelo Espírito Santo Aleluia Nós estamos sendo Dirigidos por esse Deus Que nos sustenta Nos momentos Mais difíceis Da vida E que não nos deixa Sozinhos Em momento algum É isso que a palavra Está dizendo É a certeza Dos cuidados De Deus E essa palavra É para dizer Para você Não saia Do ribeiro Não saia Do Espírito Permaneça No Espírito Permaneça Na presença De Deus Porque Deus Tem coisas Grandes E maravilhosas Para realizar Na sua vida Na sua família Eu encontrei Um pastor Amigo meu De muitos anos Ele estava Tão abatido E falou para mim Pastor Chico Eu queria tanto Falar com o senhor Pois não Meu irmão O que que houve Você está tão abatido Eu vi a tristeza No seu olhar Vi a mancha negra Ao redor Dos seus olhos Consequência De muitas noites Acordado Ele começou A falar De dois filhos Que ele tem De dois filhos Que estão dando trabalho De dois filhos Que estão fora Do caminho do senhor E eu fiquei Ouvindo ele O senhor tem tempo Para me ouvir Eu falei Todo o tempo Do mundo Não se preocupe Pode falar A vontade Levei ele Para ficarmos A sóis E conversamos E ele começou A chorar E as lágrimas Corriam do seu rosto Como cachoeira E ele disse Se via Deus A minha vida Quase toda E agora Já com essa idade Estou vendo Meus filhos Afastados De Deus Além de estarem Afastados De Deus Estão fazendo Coisas Que desagradam A mim E a Deus Tem um filho Que está cheirando Cocaína Tem um outro Que se encaminhou Pelo caminho Da homossexualidade Pastor Eu estou aqui Arrasado Já pensei Em me matar Pensei Em deixar Uma carta Falando Para eles Que estou Morrendo Pelo desgosto Que eles Estão me dando Que estão Me matando Por isso Para ver Se eles Caem em si E se arrependem Eu disse Meu pastor Não é a sua morte Que vai salvar Seus filhos A salvação Dos seus filhos Está na morte De Jesus O seu sangue Não pode purificá-los É o sangue Do cordeiro Meu pastor Tome isso Como desafio Da sua vida E comecei A falar Para ele Dos meus filhos Da restauração Que Deus fez Na minha família Do meu filho Que foi preso Por assalto Ficou dois anos E meio Na cadeia De filhos Meu Que andava No mundo Da prostituição Do adultério Da bebedeira Comecei A contar Minha história De um filho Que se confessa Homossexual Pastor Olhando nos olhos Dele Eu disse Você sabe O que é Que o diabo Quer É suas lágrimas De sofrimento Mas entenda Pastor Que as suas lágrimas Sejam para glorificar A Deus Pelo que Deus Vai fazer Na vida Dos teus filhos Contei para ele A história Do grande ateu Anthony Flew Um ateu Francês Conhecido No mundo inteiro Por ser ateu E hoje Conhecido No mundo inteiro Por ter escrito O livro Deus existe Eu encontrei Ele era filho De um pastor Batista E o pai dele Morreu Deixando ele Ateu Mas Deus O salvou Depois da morte Do pai Porque as promessas A cabeça A cabeça Mache Prega a palavra Você conhece Deus Você sabe Quem Deus é Você já está Um homem de idade Talvez você pense Eu queria ver Meus filhos Salvos Antes de morrer Se Deus quiser Eles aceitam Hoje Pastor Deus Deus sabe Quebrar Deus sabe De manchar Vase E fazer De novo Mas se Aprover A Deus Fazer Isso Depois da sua Morte Mesmo assim Aonde você estiver Você saberá Que Deus é fiel Porque Deus É fiel Pastor Porque Deus É fiel Nós queremos Contemplar Com os olhos A glória De Deus O poder De Deus E as vezes Deus nos dá Para a satisfação A alegria De ver Com os nossos olhos O agir dele Mas outras vezes Não vai ser Para gerações Para cumprir A palavra dele Eu sou fiel Até mil gerações Pastor Meu pastor Você vai estar Morto Sepultado Não vai existir Mas nem seus ossos Daqui a muitos anos Mas Deus Continuará Fiel Honrando O teu sangue Honrando O sangue Das tuas veias Porque nós Somos Mortais Mas ele É imortal É eterno E é fiel Eu Contemplei Ele chorando E dizendo Deus Tu és Deus Pastor Samuel O sacerdote O juiz O profeta A maior autoridade Da história De Israel Viu os anciões Da igreja Chegar para ele E dizer Escolhe para nós Um rei Porque teus filhos Já não andam Nos teus caminhos E Samuel Foi Chorar Nos pés De Deus E a resposta De Deus Foi Samuel Não fique triste Eles não estão Rejeitando a você Estão rejeitando a mim Deus Deus Estava Dizendo Estão Rejeitando a mim Porque eles Não creem Que eu posso Mudar Tudo isso Aí o que foi Que Deus Diz Escolhe Um rei Para eles Agora diga Para eles Que esse rei Vai mandar Seus filhos Para a guerra O sangue Deles Serão Derramados Que ainda Vai cobrar Impostos De cada um Deles Meu pastor Pegue a minha vida Como exemplo O diabo Tentou muitas vezes Dar rasteira em mim Falei para ele Recentemente Perdi meu neto Mas eu sei Que não foi o diabo Que tirou ele Foi Deus Mas pastor Nós devemos Avançar Nunca recuar Avançar na certeza Que temos um Deus Que cuida de nós Avance 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 Profetizando Avance Acreditando Avance Dizendo Eu sei Que o meu Deus Tem poder Eu sei Quem é o meu Deus E eu sei Que nada É impossível Para ele Eu sei Eu creio Nisso As afrontas De satanás As ciladas Do diabo Em frente Dizendo Eu conheço Meu Deus E eu sei Do que ele É capaz Eu sei Quem é O meu Deus Olhe Para o cachaceiro Para o viciado Em drogas Olhe Para aquele Da tua Família Que está Em pecado Olhe Para ele E comece A ver Pelos olhos Da fé Uma pessoa Transformada Pelo poder De Deus Pelo Espírito Santo Comece A olhar Comece A profetizar Comece A dizer Deus Vai fazer Porque ele É poderoso Ele tem Poder De mudar E quando Eu olho Com essa Visão Eu estou Olhando Para mim Porque eu Sei o que Deus fez Na minha Vida Eu sei Do que Deus me Libertou E Deus Vai fazer Na tua Vida Também É Na tua Vida Eu estou Apontando Para você Deus vai Fazer Na tua Vida Essa Pessoa Que hoje Você vê Do jeito Que está Você vai Ver mudada Transformada Glorificando A Deus Você vai Olhar E dizer Deus Tu és Deus Tu és Deus Tu és Poderoso Deus vai Fazer Na tua Vida Porque Hoje Ainda Ainda hoje Esteve Aqui O meu Filho Mais Velho Veio Tomar Café Comigo Jomar Vivia Bebendo Cantor De seresta E E Um dia Deus Deus Me usou Para dizer Para ele Essa É a Última Seresta Que você Participa Ele olhou Para mim E riu Digo É a Última E eu Passei Lá Na churrascaria Que ele Estava Louvando Louvando Não Cantando Estendi A mão E falei Deus Que a Palavra Que saiu Da minha Boca O seu Honre Porque Foi o Senhor Que falou E foi A Última Que ele Cantou E não Tinha Nem voltado Para Jesus Ainda Foi a Última Deus Fechou Todas As Portas Ei Deus Fecha A Porta Da Cachaça Deus Fecha A Porta Da Cocaína Do Crack Deus Fecha Deus Fecha A Porta Da Mentira Do Adutério Deus Fecha E tem Mais A Porta Que Deus Fecha Não Tem Quem Abra E Aquele Abre Ninguém Fecha Toma Posse Dessa Palavra Para Tua Vida Deus Está Fechando Porta Hoje Deus Está Fechando Porta Hoje Aqui Da Tua Vida Portas Que Tem Que Ser Fechada Fechando Porta No Coração De Pessoas Que Amam O Pecado Fechando Porta No Coração De Pessoas Que Amando Quem Não Deve Ser Amado As Amantes Da Vida O Senhor Está Fechando Olha Esse Homem Que Voltou Deus Fechou A Porta Do Amor Que Ele Tinha Pela Amante Deus Fecha Meu Deus Arregala Os Olhos Abre Os Olhos Espirituais E Começa A Mostrar Toda Uma Verdade Que Estava Oculta Pelo Diabo Deus Começa Mostrar E Dizer Esse Não É O Teu Caminho Pega O Caminho De Volta Eita Deus Só sabe Quem é Deus Quem serve A Deus Só sabe Quem é Deus Quem caminha Com Deus Só sabe O poder De Deus Quem vive Para Deus Porque Os olhos Estão Abertos Para Ver A Grandeza Desse Deus Que Tudo Pode Que Tudo Faz Que Tem O poder De Fazer Retroceder Que Tem O poder De Fazer Sentar Onde Ele Quer Senta Aqui Aqui Que Você Vai Ficar Aqui E Pronto E Fica Onde Ele Bota Agora Saia Saia Se Foi Ele Que Colocou Saia Se Foi Ele Que Determinou Sai Não Meu Irmão Minha Irmã Não Sai Não Onde Deus Manda Ficar Minha Irmã Fica Tem Que Ficar Porque Quem Está Ordenando É Deus E Essa Palavra É Para Sua Vida Essa Palavra É Para Você Se Encher De Alegria Para Que Esse Final De Semana Não Seja Como Os Outros Final Semana De Tristeza De 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 Deus Está Hoje Revigorando As Tuas Forças Renovando As Promessas Para Dizer Para Você Eu Sou Deus Aqui É Taivos E Saber Que Eu sou Deus Saber Que Eu Sou Essa Irmã Contou Para Mim Que A Mulher Ligou E O Marido Disse Atenda Agora É Você Que Vai Dizer Para Ela Deixe Meu Marido Em Paz Porque Ele Ouvia Outra Dizer E Ela Atendeu E Disse Ficou Calado Ela Chamou Ele Pelo Fulano Fulano Ela Disse Sou Eu Fulano Deixe Meu Marido Em Paz Esse Marido É Meu Nunca Foi Meu Deus Meu Deus O Nosso Deus É Deus De Restituição O Inimigo Pode Até Levar Vai Ter Que Devolver E Você Sabe Que Quando Devolve Devolve Melhor Sabe Por Que Porque A Pessoa Aprendeu Lá Quem É Você Esse Homem Que Voltou Para Mulher Ele Aprendeu Lições Lá Olha o que Foi Que Ele Diz Ela Não Amarra Uma Letra Para Você Você Ganha Dela Em Tudo Olha Aí Olha Como Deus Abriu Os Olhos Dele Mostrou Para Ele Que Aquela Mulher Que Estava Com Ele Não Ganhava Da Mulher Dele Em Nada Quando É Nada Em Nada Em Tudo A Esposa Era Mais Importante E Agora Para Você Se Alegrar Mais Eu Quero Fechar Dizendo Que Eles Ainda Estavam Na Mesa Tinha Terminado De Jantar Estavam Conversando Quando A Filha Dele Chegou Em Casa Sem Saber Que O Pai Tinha Voltado Tocou A Campaninha A Mãe Abriu Ela Vinha Com A Filhinha Dela A Neta Dele Que Ele Nunca Tinha Visto E Diz Pai Você Aqui Pai Eles Se Abraçaram E choraram No Ombro Do Outro Ele Abraçou A Netinha E chorou Muito Com A Netinha Nos Braços E A Netinha Ficou A Criança Sabe Como É Criança É Pura A Bichinha Ficou Sem Reação Porque Não Tinha Contato Com Ele Só Conheci Ele Por Fotografia E Ele Abraçando A Netinha Beijando E chorando A Netinha Ficou Sem Entender Nada A Bichinha Não Expressou Nenhuma Reação De Carinho E Ela Diz Pai Perdoe Ela Porque Ela Nunca Teve Contato Com O Senhor Então Ela Não Tem Esse Carinho Vai Ter Agora A A A A E A Filha Diz Pai Eu Estou Indo Imbora Mais Cedo Que Eu Quero Deixar O Senhor Só Com Minha Mãe Porque A Saudade É Grande Vocês Têm Muito O que Conversar A Filha De Ela É Médica E Aproveitou Foi No Carro Pegou Aparelho Pressão Tirou A Pressão De Estava Altíssima Estava Em 19 Aí A Filha Dele Tinha Medicamento No Carro Pegou Medicamento Eu Ele Tom Pai Tirou Da Mãe Dele Altíssima E Medicou Os Dois E Se Não Tivesse Medicado Minha Só Deus Sabe O que Poderia Ter Acontecido Depois De Uma Noite De Amor Amor Eita Deus Deus É Bom Demais Deus É Santo Deus Faz O que Eu Amo Em Deus Sabe O que É Irmãos É Que O Diabo Pronta 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 Deus Chega Desmancha Tudo Assim Devolve O marido A lei Devolve Devolve O marido A lei Porque Não É Teu Entrega É Eu Estou Mandando Entrega Hein Vamos Morar Vamos Morar Deus É Grande Esse Tempo Que Eu Tenho Sido Pastor Meu Irmão Eu Tenho Visto Cada Coisa Que Eu Não Via Antes Quando Eu Era Eu Era Crente Frequentava Igreja Mas Não Não Via Essas Grandezas Não Parece Que Tem Coisa Que Deus Só revela Né Renata Toffa Imagina Renata Se a filha Não tivesse Dado Remédio Para Esse casal Meu Deus Só Deus Sabe O que Podia Acontecido Só Deus Para Guardar Ele A Saudade Anos Meu Jesus Do Céu Imagina Aí Vamos Orar Irmãos Pegue O Seu Azeite Vamos Fazer A Oração Que Culto Abençoado Que Culto Maravilhoso Glória a Deus A Porta Do Desemprego Da Vida Do Fabiano Vai Ser Fechada Vai Abrir Do Emprego Em Nome De Jesus Eu Profetizo No Nome De Jesus E Para Que Vocês Saibam Que Deus Abriu A Porta Para Fabiano Vai Ser Rápido Que É Para Saber Que Nosso Deus É O Deus Do Já Vem Aqui Só Para Receber Essa Palavra Viu Gil Certo Gil Deus Abençoe Vamos Lá Amora Queridos Vamos Fazer A Oração De Cura Hoje Teve Testemunho De Cura Durante A Oração De Cura E Você Vai Abre Jesus Essa Porta E Fecha Toda A Porta Que Tem Distanciado Ele De Ti Maravilhoso Pai Santo Deus A Deus Tu És Poderoso Deus Tu És Grande Grande Tu És Tão Grande Que Não Podemos Nem Sequer Deus Imaginar O Tamanho Da Tua Grandeza Por Isso Estamos Aqui Eu Teus Filhos E Tuas Filhas No Brasil E No Mundo Segurando Este Azeite Em Nossas Mãos E Consagrando A Ti Pai E Já Podemos Ver Pelos Olhos Da Fé A Tua Santa Mão Estendida Sobre Todo Este Azeite Derramando O Teu Poder A Tua Unção De Cura Repreendendo Todo Mal Pai O Que Nós Pedimos É Que Todas As Vezes Que Este Azeite For Usado Seja Para Teu Nome Ser Glorificado Que O Se Realize Curas Milagres E Maravilhas Através Deste Deste Azeite Pai Nós Pedimos Que O Senhor Abençoe Todos Os Dizimistas E Ofertantes Desta Obra Todos Os Teus Filhos E Filhas Que Tem Amor Por Esta Obra Que Amo Esta Obra Abençoe Os Que Tem Votos E Propósitos Com Ela E Todos Que Deseja Abenço Meu Deus Eu Te Peço No Nome De Jesus Cristo Abençoa Meu Pai Abençoa Esta Oração De Cura Para Que Todos Que Receberem Agora Ao Vivo Ou Em Outros Horários E Outros Dias Sejam Curados Para Glória Do Teu Nome Deus Eu Vou Ungir Aqui Minhas Mãos E Os Irmãos Também Onde Estiverem Neste Azeite Que O Senhor Já Ungiu Pai E Vamos Fazer A Imposição De Mãos De Cura Pai Porque A Tua Palavra Diz Emporam As Mãos Sobre Os Enfermos Eles Serão Curados A Tua Palavra Diz Tudo O que Pedires Em Meu Nome Eu Te Darei Emporam As Mãos Sobre Os Enfermos Eles Serão Curados Aqui Está Deus Minha Imposição De Mãos E Dos Irmãos Irmãs Dizendo Em Nome De Jesus Você Que Está Enfermo Ou Tem Alguém Enfermo Na Família Receba Agora A Sua Cura Receba Cura Receba Cura 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 De Todas As Enfermidades Porque O Nosso Deus É Um Deus De Obras Completas E Deus Está Curando Agora Dores Nos Pés Essa Queimação Que Você Sente Baixo Dos Pés Essa Dor Que Você Sente No Tornozelo No Joelho Nos Quadris Na Coluna Nos Antebraços Nos Dedos Na Cabeça A Dor Do Coração Deus Está Curando Agora O Fígado Pâncreas Os Rins O Estômago Deus Está Tirando Toda A Dor E Restaurando Os Órgãos Do Seu Corpo Deus Está Tirando Agora Depressão A Ansiedade O Mal Do Pânico Deus Está Tirando Agora Também A Crise Financeira Deus Está Abençoando A Sua Vida Com A Providência Do Céu Portas De Emprego Serão Abertas Deus Está Aumentando Seus Lucros Da Loja Do Seu Comércio Pequeno Medio Grande Você Que É Vendedor Autônomo Vendedor Autônomo Deus Está Melhorando As Suas Vendas Deus Está Abençoando A Sua Vida A Vida Da Sua Família Ele É Um Deus De Obras Completas Está Abençoando O Seu Casamento Deus 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 Fechando As Portas Que Trazem Tristeza Ao Seu Coração E Abrindo As Portas Que Vão Trazer Alegria A Sua Vida Receba Agora Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus No Poder Do Nome Do Sangue Do Cordeiro De Deus Amém Amém Igreja Santa Igreja Abençoada De Jesus Cristo Queridos Amados Que a Graça De Deus O Amor De Jesus Cristo As Maravilhas Do Santo Espírito Seja Com O Povo De Deus Hoje E Sempre Amém Olha Eu Quero Deixar Aqui Meu Abraço Meu Beijo No Coração Para Nossas Umelhinhas Muito Obrigado A Todos Vocês Que Assistiram Quero Pedir A Vocês Se Escrevam No Canal Escrevam Se Aqui No Canal Dê O Se Like Compartilhe Hoje Tem O Encontro De Casais Na Igreja Pão Da Vida Logo Mais A Noite Aberta Todos Os Casais A Todas As Pessoas Venha Participar Vai Ser Uma Benção Fica Na Paz Deus Abençoe Beijo No Coração Obrigado Moderadoras Moderadoras Muito Obrigado Deus Abençoe A Todos Em nome De Jesus Muito Obrigado Ednei Dá um Beijo No Givanil Dê Por Mim Diga Ele Que Eu Amo Ele 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 Sabe Disso Elis Regina Dá um Beijo No Asmá Diga Eu Amo Ele Diana Carina Dá um Beijo No Alec Diga Ele Eu Amo A Naneguim Diana Silva Dá um Beijo Raninha Diga Raninha Que Eu Amo Raninha Ed Gilson E Andes Se O pastor Nos Ama E Jesus Também Tchau Deus Abençoe Eta Igreja Linda